Pronto, estamos gravando agora para o início da tarde do workshop com o professor Marcos Eugênio. Primeiro, gostaria de agradecer também a presença de todos. E fica aí, Marcos Eugênio, com você para que você possa dar continuidade. E no decorrer da sua apresentação, posso fazer algumas sessões aí, algumas dúvidas que aconteçam, que possam estar aqui escrevendo no chat. Fechou, vamos lá. Vou só parar a câmera aqui para melhorar a minha conexão. E vou disponibilizar para nós pararmos. Visualiza a apresentação? Sim. Beleza, vamos lá. Então, voltando a IEM, a gente tem acabado de ver o fluxo justamente da construção do estudo técnico preliminar. E aí, no estudo técnico preliminar, ele precisa ter alguns elementos. Esses elementos que estão nos quadrinhos azuis aí do percurso do processo, a gente também pode definir isso da forma operacional prática em capítulos. Eles podem ser os capítulos do estudo técnico preliminar. Então, é feito dessa forma. E aí, depois da construção desse, existe um tempo em que vocês, do requisitante, vocês vão passar um tempo aguardando, que é justamente aguardando o integrante administrativo, o integrante técnico, construir o termo de referência ou o projeto básico para algumas áreas. Termo de referência, eu não vou passar muito aqui, mas a ideia do termo de referência é uma consequência. O que eu vejo que acontece muito é que, ou quando há um insucesso dentro de uma aquisição, ou contratação, eu percebo que, muitas vezes, o culpado é o tal do termo de referência. Mas, olhando dessa forma, que a gente está vindo hoje, vocês vão começar a perceber que o termo de referência é uma consequência de tudo o que vocês planejaram, ou deveriam estar o resultado do planejamento, lá no estudo técnico preliminar. Então, no termo de referência, você vai colocar só os resultados. Não se preocupe, o termo de referência é um modelo fixo do agrofocacia geral da União. Ele é um modelo que você não precisa, você, na verdade, não muda muito. É um modelo em que você só vai encaixando as informações dentro desse template, desse modelo. E as principais informações que você precisa é justamente o item, ou os itens, as descrições dos itens que você precisa. E aí, nesse caso, a partir de agora, ele precisa ser genérico. E aí, a partir de... Cuidado que a descrição dos itens, quando eu falo genérico, são características que o elemento ou o item deve ter para compor a solução. E aí vai bem uma... O dia a dia da gente seria de... Eu estou procurando, sei lá, eu estou procurando um biscoito doce, um biscoito recheado. E aí eu tenho várias marcas. E aí, a partir do momento que eu estou procurando um biscoito recheado, eu não tenho que ter pré-conceito, ou seja, eu mesmo gostando de, sei lá, de passatempo recheado, mas eu não posso já chegar no supermercado e já adentrar no local e já ir procurando esse tipo de biscoito, a não ser que eu veja os outros. E aí é legal que nessa análise, você pode pegar no dia a dia, então essa análise você pode ser feita na hora que você vai pesquisar lá no supermercado, do biscoito recheado, você pode ver lá os preços, ou talvez o que você veja. Primeiro, com certeza vai ser a marca que você geralmente gosta de consumir, mas é possível e muito possível que você veja ao lado dele, que vai estar na mesma sessão ou no agrupamento, outras marcas, e aí provavelmente você vai fazer uma análise rapidamente ali de custo. Então, no termo de referência, ele já é o resultado de todas essas análises que você fez e já é o que eu quero. Uma dica que eu falei no final é que no estudo técnico preliminar, vocês precisam também trabalhar o custo. Sugiro que o custo é uma sugestão, não precisa ser, tá? Mas a sugestão que eu dou para você economizar uma etapa, e é uma etapa um pouco demorada, porque é a etapa que você consulta os fornecedores, é que na consulta do fornecedor você já o faça no finalzinho do estudo técnico preliminar, onde tem a área de custos, né? E aí onde você vai aqui na parte de custos e realizar essas análises de custos, você já pode pegar... Por que você já pode fazer isso? Porque na análise de custos, você já passou pela solução que você deseja. Então você já sabe de antemão quais são, qual é os itens que vai compor sua solução. Então você já sabe pedir e alinhar o mercado, eu vou querer, por exemplo, trabalhar com projetores de pequena, média e longa distância. Então eu já sei. Não, eu acho que a agenda, por exemplo, lá em... Aqui no meu curso, é melhor eu trabalhar só com média distância, só que é importante também que venha com suporte. Então você já sabe no custo. Você vai procurar agora com os fabricantes. Nessa hora do final do estudo técnico que você pega a análise para fazer o termo de referência, aí sim é importante você ter os preços do painel de preço, do preço público. Gestão contratual é uma outra etapa que a gente não vai ver hoje aqui, que o foco da gente é bem planejamento, mas a gestão contratual do que interfere muito no dia a dia de vocês é que a partir do momento que vocês foram requerentes de serviços, seja ele para aquisição, contratação, contratação de serviço ou aquisição de material, existe uma gestão contratual atrelada a ele, tá? Então, a princípio, mesmo que para o hardware você não tenha um problema de... E é muito comum isso acontecer de... Eu compro um material, o Arduino, por exemplo, o professor Elton sugeriu. Então, o Arduino, ele tem uma garantia, não é que seja em um mês, mas tem. E aí, essa garantia é justamente a gestão de contratos que o pessoal de compras comenta. E aí, uma dica de gestão de contratos que eu vou deixar é o seguinte. Na IEN, ele fala assim, se você for um requisitante ou do que exerceu o papel, né? De requisitante TI ou administrativo, você já está, na verdade, dando o aceite também de seu fiscal. Então, para fazer uma gestão contratual, existem três tipos de gestão contratual. De fiscais e gestores, né? Tem o gestor do contrato. O gestor do contrato, naturalmente, é o requisitante. Ou os requisitantes, tá? Então, a gente chama de gestor do contrato. Gestor do contrato é aquele que deveria entender da solução. O gestor de TI é uma ajuda em que, ultrapassado as barreiras do conhecimento do contrato, a TI pode ajudar se a dúvida for nessa linha. Então, também tem um fiscal de contrato que a indicação, linearmente, ele já é do que quem foi o integrante requisitante, quem foi o integrante técnico e quem foi o integrante administrativo. Eles já compõem os fiscais, tá? Então, quando vocês assinam o termo ou o e-mail, vocês já vão dar ciência disso. E gerenciamento de risco, isso é um capítulo bem à parte da gestão de risco, que não é menos importante, mas é porque ela é bem vasta, bem extensa. Num caso específico de gestão de risco da TI para aquisições, é legal que o Instituto já está bem avançado, a gente já mapeou muito risco de contratações que foram feitas de diversas soluções de TI. E essa parte de gestão de risco, a gente já sempre só faz a revisão, porque a gestão de risco, a gente, além de identificar os riscos, a gente tem que identificar a probabilidade e o impacto que esse risco pode causar na aquisição, tá? Só uma vez eu vi os órgãos de controle ir lá realmente granular e dizer, ó, quando foi, aconteceu tal procedimento, ou tal ação em determinada contratação, o risco está dizendo que você teria que fazer tal ação, você fez, aí você diz, fiz, tá, beleza, mostra aí então o qual é a evidência, né, que geralmente órgãos de controle ele trabalha em cima da evidência, você afirma, mas a sua afirmação não é suficiente, aí você geralmente entrega uma evidência, e a evidência pode ser um e-mail, pode ser um contrato, pode ser vários artefatos, aí não existe mais um artefato padrão, né, pode ser um ato de uma reunião, como eu já entreguei em alguns momentos altas de reuniões, né, para justificar determinado cumprimento de algo, tá, então e-mails enviados também, no tempo, mas é possível. Beleza, esse slide aqui é importante, porque muitas vezes o pessoal de compras, principalmente o pessoal de compras e o integrante administrativo, ele tem mais proximidade, mais facilidade com a IN específica do mundo deles, não TI, que é a chamada IN05 de 2017, então o que acontece? Para soluções de TI, isso causa, toda vez eu mostro essa figura, quando há um conflito que eu não consigo justificar, então geralmente eu mostro essa figura de onde é que a gente, TI e IN01 atende, e a IN05 atende, por quê? Porque em alguns momentos, como a IN01, ela veio primeiro, a da IN04 veio primeiro, que a IN05, a IN04 veio para o contexto só TI, já a IN05 veio para todos os outros contextos que não seja TI, só que em muitos momentos, eles se confundem, então o administrativo, no dia a dia deles, ele lê essa IN05, então às vezes tem alguns artefatos, alguma geração de informação, que vocês vão fazer no modelo de TI, que na IN05 é diferente, e é nessa hora que a gente precisa dizer, então, nesse primeiro momento, elas se interligam, e precisa ser feito esse planejamento também, lá na IN05, através dos artigos 19 a 32, que aparecem aqui nessa parte vermelha, e aí onde entra aquela ideia que eu estava falando para o professor Alexandre, e o pessoal lá do, até a Elton também, mas a ideia é que, você pode estar precisando, para ter sua solução, da sua disciplina do curso, e aí você enumerar diversos itens, e você depois agrupá-los, de forma que são TI's e não TI's, aqueles itens que você agrupou com TI, que você percebeu que é uma solução, porque aqueles itens trabalham em conjunto, para entregar valor ao aluno, então, na aula prática, algo do tipo, esses estão dentro do verde, esses obedecem a IN01, se também você percebeu, que para daqui a um ano, você vai precisar daqueles itens, que não são TI, você aplica essa do lado esquerdo, a IN05, mas em linhas gerais, a IN05, é muito alinhada, a IN01, com menos artefatos, você precisa trabalhar menos, você precisa, com poucos materiais, com poucas informações, você já diria, mas em linhas gerais, o coração do vermelhinho aí, da IN05, no Instituto Técnico Preliminar, é justamente você fazer também o TCO, então, você precisa fazer, a análise dos cenários, possíveis, para comprar, vamos lá Marco, não é TI, tá, então, o IN05, caberia no TI, vamos pegar um exemplo aí, do curso de novo, lá com o João, então, o João está terminando lá, o pessoal do curso de análise de software, de desenvolvimento de software, o bloco, mas no bloco, você percebe que, só está as paredes, e o ar-condicionado, o ventilador, enfim, eu preciso de material, e o material vai desde mesa, cadeira, a cabo de rede, a rack, a switch, os computadores, propriamente dito, os softwares dos computadores, então, perceba que eu tenho vários, e aí, agora, eu posso pegar mesa e cadeira, é um item, mas ele não é TI, beleza, então, agora, eu aplico a IN05, e aí, você pode fazer, e aí, você vai na IN05, e diz assim, ó, a mesa e cadeira que eu preciso, para os meus alunos são, é qual, aí lá, você só faz a justificativa, você não precisa fazer análise de soluções, procurar se os fabricantes ABC fazem isso, nada disso, tá, é bem menor, bem, bem, bem menor, a principal função desse cara, do estudo técnico preliminar na IN05, é também verificar se quais são as mesas e cadeiras possíveis no mercado, mas qual delas atende ao que você quer, a um laboratório de informática, a mesa, a cadeira, ela vai estar com o braço, sem braço, né, a mesa é um L, o tamanho dela é um I20 por um I20, enfim, e aí, o IN05 diz isso, tá, então existe uma norma específica, muitas vezes há um conflito, viu, e o pessoal de compras, quer entregar algumas informações da IN05, na solução de TI, e ela não se encaixa, tá bom, não, não é para, para fazer igual, mas a IN05, ela nasceu, a partir da construção da IN04 antiga, de TI, que depois foi atualizada para a IN01, tá, então resumindo, comprar uma solução de TI, vai para a IN01, que ela atende o que vocês querem. Beleza. Um detalhe aqui agora, que aí encaixa com o que o Diego perguntou, e o campus já botam, né, qual é a ideia aqui? No anexo da, da IN01, né, existe lá no anexo, umas diretrizes para você trabalhar quatro contratações específicas, e aí por que que tem essas, essas contratações específicas? É porque o governo federal percebeu que, para se contratar, ou, essas, esse modelo de contratação, para contratar essas soluções aí, é algo muito específico, e ou tinha muito erro, e aí partiu das recomendações da AGU, CGU. Então o primeiro pilar, dessas diretrizes específicas, lá no anexo da norma, é justamente quando você contrata, licença de software. Então essa parte de licença de software, é a ideia de, não entra, entra aqui a parte de fábrica, mas o que normalmente a gente faz, e aí vocês ensinam, geralmente são softwares, que são licenciamento, e existem dois tipos, né, o de subscrição ou aluguel, e o você paga o licença de uso, e ele não atualiza a versão. Vamos dar um exemplo prático aqui, de como é que é essa contratação, Marco. antivírus. Então pensem aí em softwares, que vocês vão poder utilizar, ou devem, ou poderão e devem utilizar nos custos de vocês, que são pagos, e se esses softwares são pagos, e a partir desse momento, analisa aqui comigo, como é que você poderia trabalhar a gestão do contrato desse software, tá? Então, vou dar um exemplo de antivírus. O antivírus, ele hoje é assim, ele trabalha, a gente contrata o antivírus, então a gente compra por licença de uso, e também compra ele atualizações durante X anos, no nosso caso foram três anos. Então é comum as fábricas de software que trabalham com software antivírus, trabalhar nesse modelo de três a cinco anos de atualização. Marco, do terceiro ano, ao final do terceiro ano, a licença de uso do software eu posso ainda utilizar? Pode. Você só não atualiza mais. Mas aquele software é seu. Então, se você transportar essa ideia para outros softwares que você tem, no modelo de licença de uso, você pode ter um tipo de contrato onde você tem o software, está disponível para você, você pode utilizar, ele só não mais atualiza depois de um certo tempo. Microsoft Office 2016, que é o que a gente tem. Acima, Marco, poderia atualizar? Não. De forma legal, não. Então a gente não atualiza. E aí esse é um modelo que a gente chama de licença de uso e é um modelo um pouco híbrido. Ele tem uma licença de uso, ele é meu, posso usá-lo. Entretanto, eu pago uma diferença X para obter as atualizações durante um certo tempo. Depois que atualizou, se eu não renovar, eu posso continuar com ele. Não tem nenhuma ilegalidade nisso. Ele se torna puramente licença de uso. Entretanto, contudo, todavia, os softwares que a gente utiliza, que apenas que eu tenho visto, fora as de automação, esses softwares de automação que usam o SCADA, tem outros que o pessoal do Campus Recife usa, que eu não me recordo agora, de eletrônica. Fora esses, o que são TI puro, desenvolvimento de software, infraestrutura, desenho, autodesk, geralmente são softwares que estão sendo, Adobe, estão sendo fornecidos por subscrição ou aluguel. E aí mora um grande trabalho, na verdade, aí está aí um grande desafio para vocês, que é o seguinte, você pode contratar, e aí onde vai o orçamento, alguém perguntou sobre o orçamento, e aí onde você tem que fazer a análise do seguinte, e aí pode ser uma análise muito boa para você já deixar pronto no Instituto Técnico Eliminar, que é o seguinte, supondo que você, vou pegar um exemplo aqui do Campus Olíndia de novo, com Adobe. Supondo que, se eu não me engano, o Dio Olíndia conseguiu demonstrar que ele é inegibilidade, porque atrelou isso ao PPC do curso, eu acho que já está pronto lá, então ficou mais fácil eles fazerem um caminho da inegibilidade. Entretanto, o desafio que não exime ele de fazer o Instituto Técnico Eliminar, e aí nesse caso, como ele tem que ser o Adobe, o Instituto Técnico Eliminar dele pode ser em cima de tempo. Então, por exemplo, ele poderia fazer a contratação do Adobe, durante um ano, quanto é a licença individual ou dos laboratórios? 30 licenças, 100 mil reais, durante um ano. Beleza. Se eu contratar dois anos, não vai ser 100 mil, vai ser, sei lá, dois anos, 200 mil, vai ser 180 mil. Durante três anos, 150 mil. E acaba que você vai demonstrar que talvez seja, vai chegar um momento em que talvez seja interessante, ao invés de você contratar um ano, você contratar três anos e aí caberia, por exemplo, você verificar o orçamento. Mas aí o Estudo Técnico revelou que é importante você trabalhar em cima disso. Mesmo que seja inexibilidade e que você tenha um único produto, uma única solução, e nessa solução são os itens específicos lá, eu sugiro que vocês trabalhem nele, mesmo sendo dessa forma, comparando ele, pelo menos no custo. E aí esse custo, por exemplo, do Adobe seria esse. Então pode servir de exemplos para outros softwares que vocês já também trabalharam em cima do PPC, né? Então é um exemplo. Um exemplo para Diego, por exemplo, é, Marco, nós vamos contratar nuvem, né? A gente já está vendo lá essa ideia de, daqueles três pilares, né? Que Diego conversou com a gente. E nesses três pilares, ele disse, ó, a gente sugeriria a AWS, porque a gente já está fazendo academia AWS. Mas como é de, de contratação, é possível que não seja feito ou pode ser que eles ganhem, né? E aí no modelo de nuvem, a gente tem dois modelos atuais, por exemplo, pago pelo uso ou pago fixo. Então também é uma análise que pode ser feita. Então o Diego pode, por exemplo, na estimativa de demanda dele, naqueles três pilares que ele disse, né? Que era para pesquisa, para o ensino e para outro que eu não confesso que eu não me lembro agora. Então esses três pilares que ele vai colocar lá na justificativa, quando ele for fazer o estudo técnico preliminar da rede, é um tradicional, né? Dois anos. Boa, Leonardo. Boa. Foi dois anos, né? Pronto. Abosta o estimado. Show. E aí me corrigir se eu estiver errado, Leonardo. Leonardo está colocando aqui que já dessa vez foi dois anos. No primeiro contrato que a gente fez, foi de um ano, não foi? Aí depois que a gente foi reavaliando e foi melhorando, não foi isso? Eu lembro que foi um ano, aí depois a gente refez exatamente. Pronto. Foi isso. Então pronto, pessoal. É uma ideia bem legal, que assim, vocês podem no decorrer do ano do contrato de software, você conseguir tentar melhorar, porque, ó, é um processo para você fazer. Todo ano, e isso realmente é, assim, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Então é interessante que, óbvio que financeiramente falando, tem que ser interessante que o que o Léo começou aí agora, mas é bem legal, porque um ano, na minha opinião, um ano é muito pouco para a gente, ao final do processo, a gente utilizar e depois, no último terceiro, no três meses últimos do término do contrato, a gente começar a fazer de novo. Então é trabalhoso, tá? É muito trabalhoso. Então, se for possível, faça uma análise e tiver esse tipo de inexibilidade, faça uma análise acima de dois anos no estudo técnico, porque, pelo menos, vocês estão evidenciando a ideia do estudo de ter mais de um ano. E aí, se você me perguntar, Marco, mas tem dinheiro. Nessa hora, o estudo técnico preliminar não está trabalhando ainda com o orçamento. Você está trabalhando, sim, com as possibilidades que podem haver para a contratação de determinado serviço ou solução de TI. Então, a partir daí, você pode propor no estudo técnico justamente isso. Que aí, sei lá, por exemplo, ó, aqui no estudo técnico a gente já revelou que um ano, que é isso que eu falei agora, e aí, Léo começou a colocar que um ano já não era tão interessante, dois anos e ficou bem abaixo do estimado. Então, provavelmente, na hora que ele foi fazer o planejamento, é possível que tenha ficado próximo, esses dois anos que ele conseguiu bem abaixo, próximo de um ano que ele tinha planejado. Então, é importante que façam isso. No caso, um outro exemplo de Diego, por exemplo, de nuvem, Diego já justificou, muito bem justificado, o projeto, por que tem que ter nuvem no campus. Boa. O que pode ser feito agora é trabalhar o modelo de, por exemplo, o pago pelo uso ou o pago fixo. Se for pago pelo uso, é um tipo de contrato como água e luz, tá? Você faz uma estimativa do que vai ser utilizado, o pessoal do financeiro e do administrativo reserva esse valor, por isso que ele reserva no orçamento esse valor, e a partir do momento que você está reservado, você vai tirando aos poucos e pagando mensalmente. Então, é um modelo. O outro fixo, o nome já está dizendo, você tem fixo os recursos computacionais para determinar e paga por eles um valor fixo também. Para a administração é mais fácil porque já está o valor fixo. Normalmente, esse tipo de contrato já não está sendo interessante para o Instituto. Alguns órgãos já, além do Instituto do Piauí, estão usando ele, na AWS, e eles estão usando a tendência do TCU, aí é TCU, mas quem lida com dinheiro, o Tribunal de Contas da União, ele já está lidando mais com as recomendações em cima de pago pelo uso. Então, se vocês forem fazer algum projeto de nuvem, a gente deve continuar, eu devo consultar vocês logo, logo, que a gente já está iniciado o processo de nuvem, logo, logo, mas a ideia sempre é pago pelo uso. Então, o Diego, eu já estou vendo ele aqui, e outros campings que vão utilizar como solução para o ensino nuvem, é importante que a gente trabalhe sempre em cima de pago pelo uso, porque aí é um modelo que o TCU julgou que era o mais adequado. E aí, lembrando que o modelo é igual àquele de água e luz mesmo, o nome já está dizendo, mas a gente precisa de um orçamento, e esse orçamento é justamente o que a gente vai consumir de recursos computacionais na nuvem. E aí, o modelo do TCU é justamente a planilha que eu falei lá hoje de manhã, que é a planilha que o TCU desenvolveu junto com outros órgãos da Secretaria de Governança Digital, que eles desenvolveram para poder a gente estimar qual seria a quantidade de recursos computacionais que a instituição quer. Eu vou disponibilizar essa planilha lá na Wiki, viu? Aí, Diego, o Paulo, o pessoal que está interessado também no projeto para a nuvem local, para a parte de ensino, vocês baixem essa planilha e aí lá eles têm alguns conceitos, tá? Lembrando que os conceitos que estão na planilha, ele tem uns conceitos que são conceitos, e aí eu vou falar uma palavra que geralmente eu não gosto de falar, mas é ressignificar. Porque a gente tem um conceito de nuvem que a gente vê quando compra a gente pessoalmente, CPF, direto na Amazon, no Google, mas por causa do modelo de negócio, de governo, aí eles ressignificaram algumas coisas. Mas não é nada de outro mundo não, tá? E aí a planilha, ela dá o cálculo final de quanto seria o valor mensal. É mensal e... É, mensal. Não, não, mensal. E aí ele coloca um fator, né, que ele chama de UST, que é a Unidade de Serviço em Nuvem, USN, que é esse Unidade de Serviço em Nuvem, que é justamente o que você, teoricamente, o que você vai contratar na Embratel, o que é na verdade na Amazon, Google, Microsoft, e aí essa Unidade de Serviço em Nuvem, que dá a liberdade de você trabalhar os modelos de IAS, PAS, e assim vai, tá? Então, é só essa parte que está um pouquinho diferente do que vocês têm vivenciado no dia a dia, mas aí lá na planilha ele está explicando lá que você, no final da tua necessidade de recurso computacional, vai dar uma métrica. essa métrica é USN, Unidade de Serviço em Nuvem. E aí, cada empresa dessa, de Amazon, Google e tal, eles dizem, ó, a minha USN custa 50 centavos. E aí, pela quantidade que você estimou para o seu campus, teoricamente, você vai ter lá o valor mensal. Lembrando que aquele valor que vai estar lá na planilha é o valor estimado, tá bom? É o assado. Então, quando vocês forem construir a planilha, tem algumas informações como de séries temporais ou algo do tipo, que é, por exemplo, esse servidor vai ficar ligado quanto tempo, esse serviço é de quanto tempo, por isso que ela é muito complexa, muito complexa, quando fala complexa de trabalhosa, tá? De se fazer, é só porque exige mais de um dia e vários diálogos dentro do curso, porque envolve uma série de tempo aí, né? Então, o que estava acontecendo, o que o TCU percebeu é que muitos, muitos não, os órgãos federais estavam contratando nuvem, estavam superestimando, reservando o recurso computacional na nuvem para um determinado fornecedor e o fornecedor reservava esse recurso e, no final, a instituição não atendia. Geralmente, ela fazia essa análise em cima do pico máximo e não do médio. Então, acabava aqui o seguinte, não pago pelo uso do governo para governo, não sei se isso acontece também para a pessoa física, mas para governo, ele trabalha em cima de média e você trabalha o excedente. Então, é sempre nessa ideia de média e excedente. Aí vocês trabalham também em cima disso. Foi um erro que os órgãos estavam cometendo, né? Então, um exemplo clássico que acontece aqui conosco é na época de vestibular, né? O vestibular agora não é mais escrito, pelo menos esse ano não foi, não vai ser mais. No próximo semestre não vai ser também, vai ser análise de histórico e aí ele tem picos, né? Foram 40 mil inscrições válidas, mas mais de 100 mil acessos. É o nosso maior hoje. E aí, se tivesse contratado, a gente teria que contratar e aí geralmente a pessoa está contratando pelos 100 mil, enquanto que não deveria ser, tá? Eu pagaria só o excedente. Beleza? Então, o software, pergunte. Marco, deixa eu só fazer uma pergunta. Diante de todo esse cenário que você expôs aí, no caso com o tempo da contratação, que eu acho que é bem interessante, né? Quando você tem um tempo maior, porque o trabalho realmente é grande. Aí me vem a pergunta. Após um campus ou um setor específico do Instituto Federal, ele vem a fazer essa contratação, os outros... ... ... ... Boa, ótima pergunta. Deu um spoiler no finalzinho da... Quando eu mostrei uma... ... ... lá na IEM, não está teoricamente, por exemplo, o IFE Santa Catarina trabalha que cada campus faz o seu estudo técnico preliminar. Como vocês já perceberam, que a gente vai passar um dia hoje só para explicar como fazer. Então, ele realmente é complicado. Então, o que a estratégia que a gente usou no Instituto foi fazer amostras. Então, essas amostras, ela tem que representar um todo. Então, normalmente, as amostras... E aí, a sua pergunta é sim, Lincoln, mas cuidado que a gente faz as amostras assim. Dependendo do tipo de solução, e nesse caso, de nuvem, encaixa. Mas as soluções é assim. A gente tem uma amostra em um campus agrícola, que tem perfil agrícola. A gente tem amostras no campus da expansão 2 e da expansão 3. Tem uma amostra no campus recíproco, que é muito específico dele. Quando eu falar expansão 2, encaixa aí pesqueira, tá? A pesqueira encaixa muito no perfil. Pesqueira e pojuca encaixa muito na quantidade de alunos. E o que é isso? Como é que vocês fizeram isso, Marco? É a quantidade de alunos, é a quantidade de servidores, é a quantidade de cursos. Então, é bem específico, tá? No caso específico de Belo Jardim, ele tem algo mais específico, porque Belo Jardim é um modelo bem híbrido. Então, Belo Jardim, ele tem cursos de tecnologia, mas também tem cursos de agrado, como também tem curso de música. Então, Belo Jardim é um caso bem percepcional. Normalmente, a gente usa Belo Jardim já como amostra em relação a Vitória e Barreiros. Porque a gente entendeu, até agora, que se funcionar em Belo Jardim, vai funcionar em Vitória e vai funcionar em Barreiros. Então, normalmente, o pessoal de TI de Belo Jardim é que nos dá o suporte para ser amostra dos cursos dos campings agrícolas, tá? Então, a sua resposta é sim. No estudo técnico preliminar, ele só precisa estar dizendo lá que o que a gente está fazendo do estudo vale como amostra para representar todo o instituto. Aí, eu agora vou responder a sua pergunta pontualmente. Marco, se o campus Jaboatão decidir fazer uma contratação sozinho de nuvem, é algum problema? Não, não há problema. Aí, o campus Igaraçu, se você entrar no mesmo processo para participar, você vai ter que criar o seu estudo técnico preliminar. Se não for assim, você vai ter que pedir a campus Jaboatão para representar a sua instituição ou o seu campus dentro do estudo técnico dele. Então, aí, cada um vai ficar com a cópia. mas o estudo técnico vai ter representatividade do campus Igaraçu e do campus Jaboatão. O que, normalmente, a gente está fazendo é quando há esse tipo de demanda institucional, a DADT, por isso que tem o nome em reitoria aqui no ETP, a reitoria assume isso e considera todo o campus, todo o instituto. Então, isso foi possível, com isso foi possível, por exemplo, o campus Cabo e o campus Abrei Lima contratar a infraestrutura de rede Wi-Fi. Então, a gente tinha feito um que representava o todo e aí você só pegou o estudo técnico que a gente já tinha feito, o campus Cabo e o campus Abrei Lima e aí ele pode ter anexado ao processo. Pode-se mudar alguns dados, tá? Pode, não tem problema, não. Uma outra coisa que também pode acontecer, que já aconteceu também com o campus Cabo, foi que a gente já tinha feito um estudo para uma determinada solução. Nós compramos a solução e o estudo, obviamente, ficou guardado com a solução, que já foi adquirida. Num ano posterior, o campus Cabo disse, ó, eu não comprei aquela solução. Como é que eu faço? Não tem problema. Pega o estudo técnico que a gente fez e só atualiza as informações. Também é válido, tá? Então, para não recomeçar do zero, não tem retrabalho. Também é válido como lições aprendidas. Não tem problema nenhum, não. Aí vocês escolhem ou vocês citam o processo inicial que gerou aquele estudo técnico ou vocês podem copiar, colar mesmo e mudar as suas informações. Os dois modelos são válidos. A gente já usou no Instituto, tá? Não tem nenhum problema de... Como é que fala? De eleitor... De... Eita, de plágio ou algo desse tipo, não, tá? Ele já é público mesmo já para isso. Não tem nenhum problema até para o... Na Iene está falando que é público essas informações, tá? Então, pode pegar como a gente fez, copia e só altera os dados que vocês precisam, tá? Então, de novo, se você começou junto com os outros campos, beleza, os dois têm que estar representados no estudo técnico. Se não está, você pegar uma carona com outro campo que já fez é um pouco mais complexo porque pegar carona, a gente já viu lá em cima que você precisa ter o seu estudo técnico preliminar. Beleza? Consegui, Lincoln? Perfeito, Matheus. Desculpa o spoiler aí, viu? Esse spoiler já foi dado várias vezes, né? Vamos embora, mas é importante porque é a cronologia, tem que ter a cronologia. Licença de software, então, tem um anexo e uma diretriz específica. Contratação de solução de autenticação. Hoje, já não permite mais por causa da LGPD, tá? Então, a LGPD, por causa do serviço de autenticação, o serviço de autenticação é para quem de vocês está trabalhando com o modelo de autenticação na nuvem, o Google, por exemplo, e essa contratação é open source, até aí, teoricamente, não há problemas. Mas a partir do momento que você contrata algum serviço para autenticar o portal, aí já começa um problema. Tá? Aqui, o item 3, é o que raramente vai acontecer com vocês, acontece muito comigo, na DRDT, é que eu contratar serviços que é fábrica de software, tá? Para desenvolver ou manter um determinado software. Cuidado que se manter aqui, pessoal, é, por exemplo, qualidade, tá? Não é o manter de vocês como o Adobe ou o Microsoft Office ou o Autodesk. A ideia aqui é fábrica e desenvolvimento, tá? Tem que haver desenvolvimento. Aí ele encaixa no 3. Se for licença de uso, mesmo sendo licença de uso perpétua ou licença de uso é subscrição ou aluguel, é o item 1, tá? E por fim, o item 4, já também já deu spoiler aí, mas ele fala muito em cima de infraestrutura de nuvem. A ideia do item 4 aqui é que ele normatiza o seguinte, ele fala assim, é preferencial, você tem que justificar, mas é preferencial que você contrate nuvem ao invés de você melhorar o seu data center ou comprar um data center container ou algo desse tipo. Mas existem especificidades que você pode trabalhar com essa diretriz. Vou dar um exemplo, o campus Garanhuns, houve um incêndio recente, comigo já houve também, comigo e a ADP, o último foi em Garanhuns, sobrecarregou um ar-condicionado e houve um incêndio. Então existe uma estrutura lá de TI dentro do campus Garanhuns que ela precisa ser colocada no lugar, não é basta só eu contratar a nuvem. Então eu preciso repor alguns equipamentos. Então se justifica ser comprado, se for necessário, nesse caso aí se justifica. O que não justifica é, por exemplo, a gente comprar um data center específico, ou contratar, ou alugar, enfim, e tendo essa opção de nuvem. cuidado que aí, eu vou dar um adendo aí à nuvem, é que a gente pode estar, o governo federal no primeiro momento se empolgou muito com a ideia de nuvem, eu entendo, mas que ir para a nuvem não é barato. Então pode ser demonstrado, e aí tem que ser no decorrer de um período, cinco anos, quatro anos, cinco anos, como é que você compra os equipamentos ou vai para a nuvem. Então vou dar um exemplo clássico aqui. A gente está fazendo uma estimativa hoje dos equipamentos, dos equipamentos não, dos serviços que nós temos na DADT que ir para a nuvem. Está girando em torno de 40 mil mês. O que eu tenho que fazer em análise é, é melhor eu pagar 40 mil mês, o IFI Paraná é nessa linha, o IFI Piauí está nessa linha também, eles já contrataram, inclusive, mas o 40 mil é orçamento, então é pego pelo uso, então é no máximo 40 mil. Então uma ideia seria, eu pago 40 mil como serviço, num ano vai dar X, ou eu compro um equipamento para fazer coloqueixo, uma nuvem privada de 5 milhões do equipamento, ou os equipamentos. Essas comparações, elas precisam ser feitas, para poder você justificar se contrata nuvem ou não. A gente se empolga, mas nuvem não é barato, não é barato, e talvez a grande vantagem dela seria a produtividade e a expertise, a gente não tem gente suficiente, o TI do campus não é especialista, não tem gente suficiente para cuidar de todo esse aparato que o ensino precisa, principalmente os campos que tem cursos na área de TI, que precisam. Então isso é uma das formas de se justificar para que usar nuvem. Marcos, deixa eu só te fazer uma pergunta. E também, é levada em consideração também a segurança da informação também nessa solução? Pronto, uma boa pergunta. Na IN01, que está escrito aqui, não tinha, a LGPD foi em agosto, a IN01 foi em março do ano de 2019. A LGPD começou a valer em agosto de 2020. Por isso que o governo teve que refazer essa IN para a IN31 e houveram algumas mudanças que tem um impacto em vocês. Um dos impactos são poucos, né? Aí quando eu falava vocês, eu estou sempre batendo na tecla que vocês, eu estou olhando vocês como requisitantes, tá? Tem um impacto grande em todo o processo, mas para vocês requisitantes tem alguns impactos que eu vou mostrar no final. Mas no caso específico do que mais impacta hoje é a LGPD, que é a IN01 não estava prevista, a IN31 veio para bater nessa ideia de LGPD. Então, resumindo, quando a gente for para a nuvem, tem que ter muito cuidado, por exemplo, cursos de pós-graduações. Tem alguns campi que tem curso de pós-graduação, seja mestrado ou seja pós-graduação lá do Estrito Censo. E eu sei que essas informações estão atreladas à pesquisa, mas a pesquisa é um dos nossos pilares. E essas informações dos alunos, aí eu vou colocar alunos e ou candidatos, podem estar na nuvem e podem ser e precisam estar dentro da LGPD. Então, só ter esse cuidado que a LGPD está vindo muito forte para ir a CGU, está nos perguntando o tempo todo para ver se a gente já cumpriu com os prazos que tem uma lei específica da LGPD. E além dos prazos, tem umas tarefas de casa como comitês e documentos institucionais. No caso do IFPE, já está sendo feito, tem o... Hoje, quem é o presidente... Presidente não, a gente chama... Gestor da Informação é Paulo, que é da Controladoria, mas existe também um comitê hoje que é presidido por... Daqui a pouco eu me lembro o nome dele, para trabalhar a LGPD na prática. Como é que isso nos impacta? E aí, isso vai impactar também no ensino, tá? Mesmo com aquela ideia de a gente ser democrático, laico, e sem amarras, mas a gente precisa, quando partir do princípio de usar sistemas de informação, vai ter que ter em algum momento essa relação e esse dado com a LGPD, tá? Vai. Eu coloquei os impactos lá embaixo, no final a gente evidencia isso para vocês, tá? Pessoal, o que é que não pode e o que é que é vedado hoje é... E aí na lei, na IN01, ela está bem, bem específica lá, bem claro, que não pode. O primeiro é você contratar realmente sala-cofre, né? Ou seja, aqueles... Quando entendam sala-cofre, o conceito de container, né? Container, data center, algo desse tipo. O campus trabalhar em cima desse... Dessa ideia de um data center só para ele, né? Então, essa ideia de estar vedado, tá? Ela precisa ser muito bem evidenciada nessa contratação de sala-cofre de salas seguras, tá? A não ser que você ir para a nuvem seja mais caro. Então, é possível, muito possível, que você só vai construir o ETP, porque você vai comparar duas coisas, tá? Você vai comparar a nuvem que eu pago mensal com comprar uma sala-cofre, vamos falar em um container, né? Comprar um container que é um bem imaterial. Você vai ter que dizer que a depreciação desse bem no decorrer de um tempo comparado a um bem que eu pago mensal, que é a nuvem, para ver se eles equivalem, né? Em algum momento eles dois vão trabalhar ou se encontrar e depois alguém vai ter mais vantagem do que outros. A gente já percebeu que nuvem, no início, ele é melhor, mas, no contrário, nuvem no início não é melhor, já tem isso, a gente já fez também. Mesmo a contratação de uma sala-cofre é 100 milhões, é 5 milhões e alguma coisa na sala-cofre. E aí, qual é o problema disso? É que com o passar do tempo da depreciação, depois da garantia, do término da garantia da sala-cofre, para você renovar, as empresas trabalham quase com o nível de uma outra sala-cofre, o valor. Então, a cada 5 anos, você deveria comprar uma sala-cofre? Não faz sentido. Uma outra coisa que desvantagem, que não é do aspecto econômico, que sim de qualitativo, é que você não consegue, você deve, você para aumentar sua infraestrutura de serviços, você precisa movimentar muitos recursos, seja ele financeiro ou não. Já na nuvem, você contrata, então é mais rápido você atender ao negócio. Então, a vedação aí, nesse caso, é nuvem, mas se a sala-cofre, nesse caso, a sala-cofre, em relação à nuvem. Big Data e Analytics também, software que eu acabei esquecendo de falar para vocês, eu não sei se no pessoal, tem duas pós-graduações de desenvolvimento de software, em Garanhuns e Jaboatão, eu não sei se esses desenvolvimentos trabalham com Big Data, Analytics ou algo desse tipo, e tem software específico para isso. Então, nesse caso, a diretriz lá, ele permite, eu não sei se o pessoal trabalha com esse tipo de análise nesses cursos de pós-graduação e graduação, eu acho que em graduação não, técnico com certeza não, em graduação eu tenho minhas dúvidas se alguém trabalha e pós-graduação eu tenho quase certeza que trabalham. E aí vai aqui, vai Microsoft aqui no meio, não há vedações, ele pode ser incluído lá como contratação de software. Como já falei, uma vedação, serviço de autenticação de serviços públicos digitais. Quando eu falo a solução de autenticação, essa autenticação aqui pode ser, por exemplo, você não trabalhar ICP-EDU ou certificado digital, tá? Então, tem que ter muito cuidado na hora que for trabalhar a ideia de solução de autenticação de serviços públicos. É porque, por que isso? É porque, se você terceiriza essa parte, você entregou as informações dos nossos alunos e os nossos para um terceiro. E aí existe uma correlação. A LGPD até trouxe, existiam as lacunas que a LGPD, ela conseguiu melhorar essas lacunas, né? E a partir do momento que você entrega essas informações, você precisa fazer a gestão disso. É por isso que eles vetaram, tá? Então, não pode contratar esse tipo de serviço de autenticação. E fábrica de software tá vedado aqui, nesse desenvolvimento, mas a fábrica de software é onde o desenvolvimento é para soluções meio. E aí, foi legal que, como o governo, o Ministério da Economia, não, e aí é um problema de, não é o governo atual, e sim, é problema de Estado, né? O problema de Estado é que os ministérios não se falam. Como ele tem independência, igual os campos têm, eles não se falam nas soluções de TI. Então, o que é que estava acontecendo? Para o governo federal, o Ministério da Educação, o Ministério da Economia, junto com a Secretaria de Governança Digital, eles não entenderam que o nosso software, que é acadêmico, é um software fim. Ele achava que era um software meio porque era um software acadêmico. E aí, a gente teve que explicar, isso foi em um fórum, tá? Que a gente participou, junto com a Secretaria de Governança Digital, junto com o secretário, porque ele não entendia, fora do, a gente falava, é um jargão que a gente usa, que é fora dos muros de Brasília, né? Então, acabou que ele não entendia que, obviamente, parece óbvio, mas para ele não era, que software de ensino, e aí depende muito do contexto, software de ensino em área de educação, é um software, não meio, e sim um software final, finalístico. Mas, por exemplo, um software de contratação, contratação de aluguel de carros, de controle de frotas, esse tipo, né? Então, para a gente é um software meio, mas, sei lá, para uma empresa, não tem empresa pública de transporte, mas seria um software que para a gente é meio, mas que para outro é fim, tá? Eu entendo que depende do contexto, isso também pode ser vedado, mas sempre para o seu contexto, tá? Então, se vocês forem trabalhar alguma ideia de fábrica de software, o César, alguma coisa, desenvolver algo para a gente, tem que ser em cima de ensino, pesquisa e extensão, não pode ser feito para software, essa fábrica de software não pode ser contratada para meio. Tranquilo as vedações? Tranquilo, Marcos. Fechou? Pronto. Aqui a gente encerra a IN01, que é a principal, na minha opinião, o principal pilar, o principal norma e diretriz que vocês precisam trabalhar. A gente destrinchou, principalmente do ponto de vista de requisitante, tá? A norma é bem mais extensa e bem mais problemática para se trabalhar, para vocês terem uma ideia, a IN01 é um curso de uma semana, para vocês terem uma ideia, a gente tentou condensar ele em um dia, e só para requisitante, só para um impacto, onde é que ele impacta em vocês, tá? Beleza, uma outra que impacta muito em vocês é isso aqui, e aí você pode achar mais, que loucura, isso aqui não vai impactar a gente nunca. Essa instrução normativa, número dois, ela dispõe sobre essas composições de competência de um tal de um colegiado interno, de referencial técnico. Então, a ideia aqui do referencial é o seguinte, é isso aqui, na prática é isso aqui. A IN02, ela é a base legal para esses dois decretos e uma portaria, esses decretos e portarias, eles regem principalmente como é que você trabalha no seu estudo técnico preliminar e na IN01, termo de referência, a partir do TCO, aquela ideia lá de valores, tá? Que eu falei para vocês lá de trabalhar o custos, né? E aí nesse custo é o custo direto, né? O custo que não é, é o custo econômico, não é o aspecto econômico e não os outros aspectos, tá? Então, do ponto de vista do aspecto econômico, o seu estudo técnico preliminar vai sair com um valor. A partir do momento que sai com um valor, essa base legal da IN01, ele vai trabalhar e vai tomar a seguinte decisão. A ideia aqui é a seguinte, você pode, através desse decreto que foi dado em 2018, e aí ele está falando aqui uma série histórica, né? Eu peguei lá da ENAP, uma série histórica que existe uma lacuna quando falava sobre carona, tá? E aí, que aí está uma palavra bem bonita aqui, de adesão ao registro de preço, tá? É carona, no final das contas é carona. Participação é porque realmente eu participo desde o início, né? Então, existia uma lacuna nesse decreto, né? Para poder trabalhar o... Como é que eu vou trabalhar os grandes volumes, grandes valores em uma aquisição? Coloque os grandes valores aí acima de 27 milhões. E aí você pode me dizer, mas Marco, não faz sentido, esse valor para um campus, ele é muito alto, não tem como, tá? Então, veja como era muito... Como era uma sopa de letrinhas aqui de decretos para poder você comprar e designar qual era o valor máximo, porque foram feitos através de várias portarias. Então, no final, esse azulzinho aqui é o final de tudo. Ele, a IN02, ela trabalhou o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar a ideia de um valor e esse valor, se for ultrapassado no planejamento, precisa sair da instituição e ir para um comitê de referencial técnico, formado por entes dos próprios institutos, né, instituições que compõem o SISP e a partir do momento que eu tenho esses caras, vai avaliar o seu projeto por uma outra ótica, outra perspectiva. E aí ele normatizou isso, tá? E aí agora eu dou uma... E aí a IN02, aí acabou com todos esses montes de decretos que existiam, aí envolveu a Casa Civil, envolveu aqui o Ministério do Planejamento, que é hoje o Ministério da Economia, tá? Várias secretarias, esses decretos, todos que estão aqui. E aí ficou um só. E aí esse um só, o conceito é esse que eu já avalei para vocês, ele justamente lida com a conformidade desses meios colegiados de como é que vai... Quem é que vai analisar essa contratação, tá? Daqui a pouco eu digo o que é uma contratação de grande vulto, só vai para a IN02 se for a partir de um valor X lá, tá? Ele aumenta a efetividade da aplicação porque a ideia... E aí tem, na verdade, aí é uma fraqueza e uma força ao mesmo tempo. Quando ele fala de aumentar a efetividade é porque ele entende que lá no PAC, que eu não falei para vocês, que a ideia do PAC é que o governo federal trabalhe entre abril e setembro, quais são os itens que foram mais requisitados do ponto de vista de valor agregado e de quantidade, porque aí, nesse caso, para diminuir o risco de cada instituição, ele vai fazer centralizar essa aquisição. Computadores é um exemplo clássico, tá? Então, na teoria, funciona bem, que é você trabalhar a economia de escala. Então, ele vai perceber, ele, governo federal, vai perceber lá que muitos órgãos, através do PAC, colocaram lá no planejamento do ano posterior que querem comprar computadores. Então, como muitos órgãos fizeram isso, para ter uma economia de escala, o governo federal disse, não, eu, governo federal, vou fazer a aquisição, não vai ser o IFPA. Aí ele veda a gente, ele diz, ó, não faça aquisição. Só que não sei se vocês lembram, computadores, eu estou tentando, eu, Marco Eugênio, como diretor e a DADT tentando comprar desde 2018, 2017, 2018. Então, a ideia de 2018 para cá, 2017, 2018, 2018 para cá, por que a gente não conseguiu? Porque todas as vezes que a gente tentou fazer, o governo federal alegou, mesmo que eram aqueles decretos que estavam aqui, anteriores, né, de 2018 aqui, ó, eles não conseguiram, porque uma fabricante entrou com recurso, porque ficou muito grande, ficou muito inchado. Então, a gente conseguiu, na época, a gente conseguiu convencer, e aí participou de vários, tá? Foram três insucessos, para vocês terem uma ideia. E aí é na casa de bilhões, né? E aí as fábricas de computadores querem, né? Então, teve vários insucessos, o último agora, a gente conseguiu, com o professor Zé Carlos, a gente, com a IN01, a gente conseguiu fazer o nosso pregão de computadores, mas também os campos tiveram o plano B de também pedir na contratação do Ministério do Planejamento. Coincidentemente, ao final de 2020, as duas atas ficaram válidas, então acabou que a gente, foi bom que a gente escolheu, né? Qual foi o melhor e o pior. Tá? Então, na IN02, a ideia aqui é a seguinte, ó, a dinâmica dela é essa, ó. Ele faz na, na encaminha, quando houver um valor, o que eu vou dizer já já, eu tenho que encaminhar, depois do planejamento da contratação, e ver se essa análise cabe dentro da IN02. Se não couber, eu passo direto, fico do próprio, dentro do próprio IFPE. Se não couber, eu tenho que mandar para a Secretaria de Governança Digital do Ministério da Economia. Tá? Aqui, são os valores, tá? Na contratação, então, contratação no valor de R$ 28,6 milhões e R$ 57,2 milhões, eu tenho que encaminhar todos esses documentos, DOD-ATP e o que está aqui, para ser encaminhado ao órgão, e aí sou eu, eu e a FPE, tá? Para esse comitê. Esse comitê tem um prazo de 30 dias, com mais 30, para analisar, e o colegiado dizer, se libera ou não essa contratação, tá? Alguns IFES já tiveram, já participaram. O IFESUL, por exemplo, Carla já tem me dito que ela teve que mandar para a SGD. E aí vocês podem estar pensando, mas o Marco é um louco, por que ele está passando isso na IN-02 aqui? Se eu, 28 milhões não é nem meu campus, né? Acho que o Lincoln está aí, ele é um dos fiscais do contrato lá de Igarassu, tu pode dizer aí quanto foi o campus. A gente está entrando de 10 milhões, eu acho, cada campus, do Expansão 3, eu acho. Não é isso, Lincoln? Não é isso que eu tiver errado. Caiu bastante, né, Marcos? Caiu bastante, né? Foi, né? E aí o... Foi 10 milhões, 11 milhões. Eu acho que foi por aí, 10, 11 milhões para construir o campus todo, tá? Os campus da Expansão 3, a maioria deles, que é um modelo muito parecido, né? Ah, não, desculpa, Marcos, você está falando da obra, né? A obra foi 13 milhões e um quebradinho, mas deve ter chegado hoje com os aditivos para quase 15 milhões. Pronto, 15 milhões. Boa, vamos pegar 15 milhões. Aí você olha para a contratação de TI, olha assim, Marcos, eu construí um campus, foi 15 milhões. e você está me dizendo que 28 milhões e 600, a gente usa a IN-02? Cara, usa. Por incrível que pareça, usa. Na verdade, a gente faz de tudo aqui na TI para não usar. E eu vou explicar o principal motivo disso. Quando a gente compra, o governo federal, a gente tem um... os institutos federais têm um problema de crise de identidade junto ao Comprasnet, tá? O Instituto de Compras. é o Comprasnet. Qual é a crise de identidade? Para o Comprasnet, quando há uma compra em um campus, ele considera o Instituto como nós. Então, se um campus, e aí entra aquilo que o Lincoln perguntou junto com o campus de Abotão, se eles forem comprar nuvem. Ele considera nós. Significa dizer o seguinte, se um de vocês, de campus, comprar uma determinada solução de TI, os outros campus vão demorar um ano para poder comprar a mesma solução ou pegar carona. Por quê? Mas, Marco, o CNPJ é diferente, a UASG é diferente, né? Mas, para o governo federal, para esse contexto de compras, o governo considera o IFP como um só. Então, ele pegou e agrupou lá. Ele, o governo de compras, a área de compras do governo federal, sabe quais são os nossos CNPJs e UASGs e na hora que a gente vai comprar algo, ele atrela aos outros. Então, todo mundo está unido. Por isso aquela ideia de velocidade mais lenta que eu falei hoje pela manhã. E aí, gente, quando a gente junta o material de todo o instituto, do 16CAMP mais a reitoria, dá em torno de milhão. Então, se vocês pensarem, mas Marco, eu compro material de consumo. Para vocês terem uma ideia, o material de consumo, o último pregão de material de consumo deu mais de 300 mil reais. E olha que a gente tirou muita coisa porque deu deserto. Mas que foi o de material que eu acho que foi o que você comprou. Tu comprou o Campo de Recife, eu tenho certeza. Elton, tu comprou o Arduino nessa última pregão que teve? Não. Porque teve Arduino também. Eu consigo comprar? faz tempo que eu estou lutando. Faz tempo que eu estou lutando para comprar alguma coisa, viu? É mesmo. Não, pois então você vai conseguir. Veja, e aí é uma notícia para tu. No último pregão que houve de consumo, material de consumo, que não é solução de TI, tá, gente? Não é solução, é consumo. E aí, porque os itens não têm conexões entre os itens juntos, eles não formam solução, tá? Então, comprou desde cabo, tá? De cabo de rede, de cabo de rede categoria 5, 6, enfim, fibra ótica, cordão ótico, tá? Então, não tem conexões, tá? E aí, comprou também, eu lembro que tinha Arduino, é por isso que eu perguntei, que foi o campus Recife que pediu. Tem um kit lá de Arduino, por se não, até a DADT comprou alguns, dois, se não me engano, para poder a gente trabalhar essa área de automação. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês aqui, vocês terem ciência, é que, quando a gente se reúne para comprar uma solução de TI, essa solução é considerada como nós, tá? Então, soma todo mundo. Então, não é surpresa da gente ter soluções de TI que ultrapassem 20 milhões. Então, de novo, o computador... Antes de tu continuar, duas situações, é, primeiro, a DADT, ela criou alguma situação específica com relação a, no caso, aos entes, no caso, as outras unidades, elas aderirem a uma compra que seja centralizada pela DADT. Dois, existe uma situação diferente agora dentro do instituto que foi a mudança, né, essa reunião das UASGs, né, desses institutos estarem juntando. Então, isso vai diminuir a quantidade de compra pela dispensa, né? Então, como é que a DADT está vendo isso? Joia, ótima pergunta. Pessoal, eu tenho experiências aqui de campos que compraram material de TI sem passar pela DADT, tá? E o que isso significa aí? Não é marco, é burocrático, é, mas pela IN01 está dizendo lá que qualquer órgão federal, né, que a gente está submetido a ele, tem que passar pelo setor de TI, tá? O setor de TI lá não é a coordenação de TI dentro do campus, tá? Na IN ele fica claro lá que é a diretoria geral. Uma outra coisa que eu já percebi também é que eu vi que tem alguns campos que adquiriram softwares que não passou nem pela TI local. Então, assim, isso são contratos, se for contrato continuado, eu sugiro que já faça a correção, né, no próximo, a renovação da forma correta. Geralmente são contratos em que tem a inegibilidade como um caminho, então, é trabalhoso, mas não é difícil, é trabalhoso, é tranquilo de fazer, mas é trabalhoso. E isso gera uma insegurança. Já da tua pergunta, então, isso é um cenário, tá? Tem pessoas que não passam pela DADT, tem uns que foram escolhas, alegavam que demorava muito, eu acho que não é isso, mas, enfim, e tem outros que sabiam que estava correndo risco e mesmo assim compraram, tá? Teve campus que comprou software como não software, ou seja, ele colocou lá na solução dele que era caneta, tá? E na verdade ele estava comprando software. Isso é muito complicado, eu sugiro que vocês não façam isso. Muito, muito. Era bom que os coordenadores de curso estivessem aqui, que eu sei a necessidade de vocês, mas é importante que isso não faça, tá? É melhor você mandar um memorando, um ofício para o diretor do campus, dizendo que não tem condições, o diretor de ensino, que não tem condições e tal, mas não parta para esse não, tá? Se partir para isso é complicado, porque caberá a mim só dizer que eu não conhecia. E aí você responde o CPF. Eu já respondi o CPF, tá? Então, eu já fui condenado pelo Tribunal de Contas da União por assinar um papel que tinha escrito lá coisas que eu não conhecia. Então, você não vai poder dizer, e foi o que eu aleguei, que eu não conhecia da norma. Você não vai poder alegar isso, tá? Eu paguei o Tribunal de Contas da União, mesmo alegando que eu desconhecia a norma. Ele disse, não, isso não é... Você não pode alegar isso. Você deveria conhecer. Então, assim, não façam. Esse é um extremo que já houve. Eu estou falando isso porque já houve, tá? Esse é um extremo. O outro é o seguinte. Normalmente, aí a área de ensino, quando você tem um campus em que você consegue conectar e ter uma sinergia entre a coordenação de TI do campus e a área de ensino, normalmente a gente está conseguindo fazer essa ligação. Então, por exemplo, os mais comuns para vocês de TI, software e hardware, não o de Elton, que já é automação, mas software e hardware puro, para TI puro, a gente já fez. A gente já está lá elencado que quando vocês forem fazer, vai fazer todo mundo junto, a não ser que eu desconheça, que aí entra naquele caso extremo que eu falei agora há pouco. Mas a gente está da EDT e já está fazendo, por isso que, de novo, aquela figura do spoiler lá, que você viu lá que é TP e análise de risco quem está fazendo a reitoria. Mas, Marco, por que a reitoria está fazendo? Porque a gente também tem que estar considerando todo mundo. Então, para não correr o risco de um campus comprar e outro não, e depois, na hora que esse campus tiver recurso, for tentar comprar e não vai conseguir, na verdade, ele pode até conseguir, só que ele vai ter que ter tanta justificativa que eu sugiro que vocês não justifiquem, porque não tem justificativa. A justificativa que o órgão de controle vai dizer que é a falta de organização. E aí, para isso, é machadada, aí é pagar a multa. Então, resumindo é, para esses tipos, a gente já tem uma, a gente já, a gente TI, os coordenadores de TI e a DDT, já conversou. O que a gente fez foi o seguinte, tem campus em que tem recursos escassos, e aí, a partir desse momento, geralmente, eu vou até revelar aqui que os campos agrícolas, ele tem um problema, e aí, não é um problema, na verdade, é um desafio conceitual, porque, como ele tem semolventes e trabalha essa área de agrícola e outros, e tem cursos de TI, o semolvento é um tipo de, de custo muito alto, né, então, acaba que o custo do campus é alto, um campus agrícola é um custo muito alto. E aí, você vai concorrer, que é o caso que o Alton está vendo aí a batalha dele, mas, em linhas gerais, a gente já tem, os TIs se uniram e colocam em cada um, normalmente, pelo PAC, o TI agora consegue reconhecer que vocês da área de ensino pediram alguma coisa, e eu, TI, da DADT, faz assim, Marco, tem um projeto que é institucional, vou chutar aqui nuvem, aí eu peço para o pessoal dos campos não cadastrar nuvem, e eu cadastro, aí eu gerencio. Então, tem esses dois modelos, tem um modelo em que, eu sei que a solução é para todo mundo, e aí eu vou contratar, eu, DADT, contrato, via reitoria, ou tem soluções em que a gente vai comprar institucional, mas cada um vai ter o seu, como, por exemplo, computadores. Então, a DADT vai assumir o planejamento da contratação, mas cada campo tem que ter feito a tarefa de casa de ter colocado no PAC. e tem o terceiro caso que é o extremo de a DADT desconhecer que compraram TI e é muitas vezes, muitas vezes não, algumas vezes, o TI do campus também desconhece que existia essa compra, tá, de software. Algumas vezes, eu já tive dois relatos, né, do pessoal de TI que só descobriu que o software quando comprou e aí o área de ensino pediu para ele instalar lá no laboratório, editar, mas, peraí, que software é esse? Onde é que ele está? Cadê o documento? Então, tem isso também, tá? Marcos, Marcos, só para tu acrescentar aí, pode acontecer de algum programa, algum projeto que o professor está fazendo ou de pesquisa ou de extensão que ele tem algum valor para fazer uma aquisição também tem que passar por esse processo? Sim, sua resposta. Se for, assinei 18 mil. Ok. Acima de 18 mil, sim, sua resposta. Tem que passar. Beleza, então, 28 milhões, então, é só para vocês visualizarem que, Marcos, isso é em real, não passa a passa, tá? A gente tem TI, no Instituto Federal a gente já comprou, inclusive, acima de um preço de um campus todo. A última de novo, a última de computadores. Com os preços, começamos em 23, desceu para 17 milhões. Está orçado em 17 milhões, tá? Se fôssemos comprar todos os computadores que foi pedido. Aqui mostra um pouquinho como é a função de cada um, como é que é feita essa composição do colegiado, tá? Mas, em linhas gerais, aqui, eu tenho a gente da TI do IFPE pode ser convidado para analisar o projeto de outro. Beleza? Uma coisa que eu não, talvez eu comentei, comentei muito rápido, eu não me lembro agora, que é o seguinte, aquela opção, Lincoln, que o Campus Igarassu vai trabalhar junto com o Campus Igarassu para contratar, sei lá, nuvem, né? Que vocês têm uma parceria aí. Ok. A gente percebe que... Quem for gerenciar a aquisição, supondo que é o Campus Igaran, o Campus Jaboatão, que for gerenciar essa aquisição, o estudo técnico preliminar de Igarassu precisa ser submetido ao Campus de Jaboatão. Essa é uma opção que está no planejamento lá na IEM. Como é que a gente faz para acelerar isso, para não precisar fazer tudo isso? Porque é burocrático, então, imagina, Igarassu vai ter que fazer um, Jaboatão vai ter que fazer outro, e no final vocês vão ter dois estudos técnicos preliminares. O que normalmente a gente faz é, você se reunir antes do estudo técnico com o Campus Igarassu e Jaboatão e dizer, cara, vamos trabalhar o estudo considerando Jaboatão e Igarassu, e a gente faz um só. E é normalmente você inverter dois trabalhos, você tem um só trabalho considerando os dois. É assim que a gente faz hoje, o estudo técnico preliminar é considerando o instituto todo, e o instituto todo a gente tem que explicar, ó, a demanda do Campus A é isso, a demanda do Campus B é aquilo. Então, isso já foi validado pelo procurador, é um modelo que é válido, não tem nenhum problema. Só que a gente, na hora da estimativa de demanda, que é aquela parte de custo, a gente pega cada Campus. Então, provavelmente vocês já responderam nos Campos de vocês algum formulário eletrônico de Google lá, onde o pessoal de TI pediu para vocês responder algumas coisas. Então, hoje a gente está trabalhando os DODs, a gente já está trabalhando em estimativa de demanda já com o formulário do Google, porque é para facilitar, porque senão, se for tramitar papel, e-mail, aí fica uma loucura. E a gente está trabalhando no formulário de Google, que aí a gente faz essas análises, que é mais rápida, e aí no estudo, no final, a gente diz, ó, os anexos do estudo estão aqui, foi o que todo mundo respondeu, a gente coloca, tá, de todo mundo lá, e dentro do estudo, a gente diz, consideramos o campus A, B, C, D, e eles colocaram aqui. Então, isso foi válido, é um modelo bem, assim, não tem outro instituto que faça isso, é só a gente que faz, tá, pelo menos, que eu procurei no Forti, eles não fazem isso, eles fazem uma outra dinâmica, né, a gente faz dessa forma, que é válida também. Então, existe essa possibilidade, o que normalmente eu, eu procuro não, não utilizar a IN02, assim, ela é considerada, mas eu quero não utilizar esse colegiado, porque demora muito, né, então, é bem demorado, o pessoal que o compõe não é especificamente de educação, então, pode existir aqui uma lacuna das pessoas não compreenderem o nosso tipo de negócio, né, o nosso modelo de negócio, isso é problema. Aqui, você, nesse tipo de colegiado, você, diferente da CGU, você não defende o projeto, então, eu já fui na CGU defender alguns projetos da gente, a gente tem a facilidade de apresentar o projeto, isso é bom, porque às vezes, pode ser que a comunicação escrita não tenha surtido efeito, aí a gente vai na comunicação oral, já aqui não, é tudo escrito, se não ficou claro na escrita, eles têm, geralmente, e volta, né, para se corrigir alguma coisa, aí demora ainda mais, né, a gente já é demorado, imagina aqui, né. Beleza, aqui era na época que tinha, que ele estava explicando sobre os artefatos da IN04, que é a nova IN01, que eu vou explicar aqui agora para vocês, o nosso modelo, né. Então, acho que alguém perguntou, foi o João, disse, Marco, então, no final das contas, o que é que eu tenho que fazer, né, então, primeiro, do ponto de vista cronológico, a gente hoje tem um portal de projetos, é um redmine, né, da vida que a gente customizou ele para projetos, e esse redmine, a gente trabalha em cima de uma aquisição como um projeto. Então, a primeira atividade ou tarefa que precisa ser feita é a construção dos DODs, então, esse cara está justamente aqui, né. Então, o modelo hoje que a gente está usando no Instituto, né, que se comunica com a TI, é, os DODs de requisitante e TI administrativo ficam no campus, vamos falar agora de operacional, até então eu tinha mostrado essa figura só para explicar algumas coisas específicas, mas essa figura é para você dizer assim, Marco, o que é que eu preciso anotar aqui? Porque, obviamente, quando eu for pedir, eu coordenador de curso, enfim, o que é na prática? Eu abro um processo, abri para comprar o software tal, solução tal, beleza, página zero, o que é que eu tenho que ter? Os e-mails enviados lá para o pessoal que vai ser o requisitante e o TI administrativo, está lá o processo, pá. Segunda página, os DODs, nessa ordem, requisitante TI administrativo, isso é dentro do campus, tá? Finalizei o campus, normalmente o TI que está participando aqui, ele manda para mim de ADT a cópia desses DODs, que fica dentro lá do RedMine. Quando ele guardou lá, eu vou dizer, pessoal, beleza, já peguei o povo aqui, vamos agora começar a construir o Estudo Técnico, por isso que é a reitoria. Aí na reitoria, existem três pessoas hoje que trabalham em cima da construção de compras. E aí ele, na construção de compras, naqueles capítulos que eu falei agora para vocês, em alguns momentos, o pessoal da TI vai ser consultado. Normalmente, no Estudo Técnico Preliminar, o requisitante também é consultado, principalmente em dois momentos, no momento de justificativa e no momento do estimativo de demanda. a estimativa de demanda está aqui dentro. Então eu pego todos aqueles materiais que os campings mandaram para vocês e disponibilizo dentro do mesmo Estudo Técnico Preliminar. Construir o Estudo Técnico, depois a reitoria constrói a gestão de risco. Perceber que o problema do requisitante aqui é que você fica aguardando. Isso aqui pode demorar um mês, um mês e meio, tá? E aí começa a nossa falha de comunicação. Beleza? Quando a gente conclui aqui o análise de risco e o termo de referência, que está aqui junto com as pesquisas de preço, a partir daqui, quando acabou esse processo, que aqui, ó, não está com vocês, a gente disponibiliza esses materiais aqui, esses artefatos, né? Dentro do sistema Redmine, lá do projeto CFPE, e aí o pessoal de TI do campo de vocês tem que copiar, ou seja, colar no processo interno de vocês. Porque até agora o processo interno só tem os DODs. É como se vocês não tivessem feito nada. Até aí, está compreendido? Sim, no processo. No processo de vocês, vocês só têm a autorização das pessoas que vão exercer os papéis de requisitante e TI administrativo, os DODs de cada um deles. E está aguardando. Quando a DADT com a equipe, e aí eu coloco o DADT, mas normalmente as TI participam muito aqui, tá bom? E aí a gente construiu esses três documentos, eu assino digital, guardo ele em um lugar. E aí, normalmente, esse lugar é no projetos.ifp do BR, e aí guardado lá, a gente faz assim, pessoal, está liberado da versão do ETP, da análise de risco e do termo de referência. Aí eles baixam, imprimem e anexam na folha 4 depois daqui do administrativo. Eu vou dizer, mas Marco, isso não fui eu que fiz. Eu do campus, eu não fiz, não fui eu. Aí você participou em alguns capítulos, como eu já falei agora há pouco, e aí na hora que você for dar o despacho para o pessoal de compras, nesse meiozinho aqui, entre o termo de referência, seleção do fornecedor da licitação, você, aí no caso é a TI, tá? O cara da TI, ele conta uma história, que é justamente para o procurador, para, qual é a história que ele conta? Ele conta que os doses de requisitante estão aqui, o de TI administrativo está tudo certo. O estudo técnico preliminar, o original, está lá no processo da reitoria, mas como o campus participou da construção e está inserido dentro da execução do estudo técnico, nós estamos contemplados com esse estudo. Então, se a auditoria pegar um estudo técnico preliminar do campus Igarassu ou pegar o estudo técnico preliminar do campus Iabatão, ele vai pegar o mesmo. Isso o que é que nos facilitou? Hoje a auditoria, ela já não pede mais aos campings, ela vai direto na DADT. DADT, qual é o, me entrega aí, o material de planejamento da contratação da solução X? Porque ele sabe, a auditoria interna, ele sabe que a gente já fez um considerando todos. Se a gente não tivesse esse modelo de negócio, se fosse um modelo em que cada campus construísse o seu, aí cada um se responsabilizaria. Ainda existe esse modelo? Existe. Para aquelas soluções que só o campus vai fazer. Então, existe algo lá muito específico, sei lá, o campus Igarassu vai trabalhar um software, Lincoln, de qualidade e transporte que só o campus de vocês, sei lá, Iabatão não vai precisar, só vocês. aí vocês vão ter que construir todos esses dados aqui e onde tem reitoria são vocês mesmos, todo o campus, supondo que seja acima de 18 mil. Então, eles anexam e ficam esperando. O que normalmente acontece, acho que vocês já sabem disso, é que é eleito, o Fordap, o fórum dos Daps, elegem quais são as compras de cada campus e cada campus vai colaborar para fazer a contratação. no caso Igarassu foi o que fez a contratação de computadores, né? E aí, na contratação, o campus gerenciador recebe essa documentação e começa a construir lá a licitação. Quando o campus gerenciador terminou a licitação, nós, reitoria e os outros campos, somos participantes, nós participamos na origem, porque isso é ótimo, porque a gente não tem maiores problemas com auditoria. E aí, a gente entrega, o campus gerenciador diz, deu tudo certo. E aí, a gestão de contratos, cada campus e a reitoria faz o seu. Como assim, Marcos, cada campus faz o seu? É justamente na análise do termo de referência, como eu tenho uma estimativa de demanda de cada um, quando for homologado a licitação, e aí cada campus cuida da sua quantidade. É tanto que a gente coloca no anexo, no primeiro anexo do termo de referência que a gente faz, é padrão isso, o anexo 1, o anexo A, aliás, a gente já coloca qual é o endereço de entrega dos campings, porque a gente sempre considera ele como um todo, então, lá nos endereços. E aí, o que normalmente a gente, o que é que facilita isso para a gente? Ajuda, os campings do interior teriam um custo maior de transporte, e ele é diluído entre os outros. E aí, alguém pode estar pensando, mas Marcos, eu estou pagando uma conta de um outro campus? É, você está pagando, mas porque o recurso é um só, ele só é dividido dentro de casa. o recurso vem para o IFPE, e o IFPE tem o PDO, que é o plano diretor orçamentário, que foi aprovado no Conselho Superior, e o PDO distribui para os campings, mas o recurso é um só, então não faria sentido a gente não trabalhar com economia de escala, pelo menos, na minha opinião, não faz sentido. Então, ele trabalha nessa linha aqui de raciocínio. esses três itens de ETP, áreas de termos de referência, ficou dentro da reitoria, porque justamente a gente está trabalhando em cima de produtos e soluções de TI, que são para todos os campos, quando eu falo todos, é que seja institucional, tá? Então, e aí, algumas vezes, alguns campos me pedem algo muito específico, Marco, eu estou fazendo algo aqui no meu campus, como é que eu faço? Normalmente, a gente orienta, mas a gente não participa, a gente só orienta. Então, no final, perceba que, ao final aqui do gestão contratual, cada campus tem um processo local em que ele é padrão para todos os campos, três documentos, estudo técnico, gestão de risco e termos de referência e pesquisa de preço. Os outros é específico de cada campus, cada um fica com o seu. Quando a auditoria quer saber algo, normalmente a auditoria não está, pelo menos, até hoje, não pede algo até aqui, termos de referência de planejamento, porque quando passa pelo procurador, ele já diz, já está evidenciado aqui que houve participação de todos os campos e vocês cumpriram com todos aqueles parágrafos que estão no estudo técnico preliminar. E aí fica tudo mais fácil. O que normalmente acontece com a procuradoria e órgãos de controle está aqui na licitação. Da licitação, gestão de contrato, muito pouco, mas a licitação, e aí onde vocês estão? Percebam o gap que vocês ficaram. Depois que vocês assinaram o DOD requisitante, vocês ficaram esse tempo aqui de construção do estudo técnico, análise de risco, termo de referência, sem contato nenhum com ninguém. E aí onde está um... A gente tem que melhorar essa comunicação de alguma forma. A forma como os campos de TI, os campos e a reitoria achou para minimizar isso foi trabalhar essas informações dentro de um sistema de informação que é justamente o RedMind. Então tem as tarefas lá com prazo, datas, e é legal que... É bom que todo mundo vê quem é que está atrasado. No modelo anterior que era por e-mail, não tinha como saber quem era que estava atrasado. E aí sabendo quem está atrasado, geralmente o pessoal apenas em TI está ligando e, ó, qual é a tua dúvida? Por que tu não conseguiu terminar? Então, por exemplo, o Campo Secif, quando o modelo é descentralizado para alguma contratação, Tassio sofre um pouco para pegar as assinaturas, porque como é muita gente, então ele demora mais um pouco, por exemplo. Já tem outros campos que é por expertise mesmo. Sei lá, tem campos que não tem muita habilidade com infraestrutura de rede. Marco, me explica aqui como é que eu contrato, sei lá, Wi-Fi, né? Rede Wi-Fi. Então, acontece, tá? Mas é importante que fique claro que a diminuição do ruído a gente está colocando dentro do sistema para não sair mais via e-mail, acabar com isso. E lá no Redmine tem a área de notícias também, então a gente vai colocando lá tudo que a gente pode de notícias, de novidades, né? E diz qual é a fase que ele está. E a fase é essas aqui, então, sei lá, a gente, eu vou chutar aqui, Diego está, cara, eu estou aqui me apertando o marco para saber, eu já estou trabalhando com a minha coordenação dos cursos aqui, a nuvem. Onde é que vocês estão? Aí eu supondo que o Diego tem acesso ao Redmine, ele já vira lá, está parado na tarefa de construção do ETP. Ah, beleza. Então, dentro do ETP, a gente até já fez um nível de, dentro do ETP, a gente já colocou cada tarefa, aquele capítulo do ETP, então eu ia até, quem consultar, iria saber em que fase nós estamos, se já está no finalzinho, se está terminando, se está, então, é legal isso. Tranquilo? Isso aqui é quase uma imagem que vocês tinham que guardar para, porque são ideias, a gente está com a ideia hoje de 2021, a gente trabalhar as contratações de TI, já não ser feitas mais em, por e-mail, essa troca de informações, e sim já ser feito direto no projetos.ifpe. E aí, por que isso é válido? Porque como a gente vai começar agora com o processo eletrônico, o sistema, o SEI, de processo eletrônico, então, a ideia de criar processos físicos, ele vai começar a perder sentido, vai deixar de existir, no final das contas. Então, a gente vai, vocês devem estar sendo consultados, hoje em dia, o TIC e o administrativo, o DOD, o papel de TIC e o papel de administrativo, a gente já está dentro do sistema do Redmine. O requisitante ainda não. Mas por que o requisitante ainda não? Porque é um público que a gente não domina, é um público maior, bem grande. Então, a gente ainda viu o outro público que geralmente está com a gente para ver se precisa melhorar, customizar a ferramenta, já que é uma ferramenta adaptada, o Redmine, e trabalhar a aquisição como um projeto. Tranquilo essa imagem? Para vocês se localizarem quando vocês forem estar trabalhando. Perfeito, Perfeito, Marcos. Beleza? Pronto. O ETP, lembrando que o ETP, ele tem todos aqueles subcapítulos, tá? Que eu falei para vocês que é esse... Então, o ETP aí está bem pequenininho, mas na verdade é tudo isso aqui, né? Cada caixinha azul dela aqui é um subcapítulo, tá bom? É como se tivesse... E aí a gente consegue dizer, ó, eu passo cinco dias aqui, dez dias aqui, tá? Então, já está sendo feito até um estudo para entender onde é que é o gargalo da gente, em que fase, né? Está o gargalo da gente, tá? Hoje o nosso problema está aqui, no Instituto Tec Peliminar, tá? Hoje o nosso gargalo do Instituto é aqui no Instituto Tec Peliminar, tá? Por diversos motivos, mas a gente já sabe que é aqui. A gente agora está procurando em que caixinha dessa aqui é o... está o problema, tá? Beleza a contratação? Eu vou agora só para finalizar na atualização da IN01. Alguém tem alguma dúvida desse processo daqui? Que precisa... Esse aqui é operacional, tá? Marco, a coordenação de curso precisa juntar que documento? Pronto. No processo, se foi a coordenação de curso que abriu para adquirir determinado software, ele precisa ter na folha zero os e-mails enviados para os requisitantes, pode ser os professores ou o próprio coordenador de curso, aceitando, depois o DOD requisitante. Nesse mesmo processo aí vai para a TI e vai tramitar para a coordenação de TI, depois vai tramitar para o DAP. O processo vai ficar lá no DAP. Quando o DAP assinou, geralmente o DAP volta para a TI dizendo, ó, TI, tudo certo. Comece. Aí eu recebo um feedback do TI de vocês. Aí eu começo aqui a construção. Vou fazendo cada etapa daquela que eu mostrei agora há pouco. aqui, em algum momento, em dois momentos eu interajo com o requisitante. Estudo de demanda, estimativa de demanda e a construção do justificativo. Dois momentos. Depois vocês ficam em espera de novo. E aí eu ainda continuo interagindo com os TIs. Os TIs participam muito disso aqui. Aí depois eu construo gestão de risco, beleza. Termo de referência, o TI participa pouco e participa mais o administrativo. Pesquisa de preço. Normalmente os campings me ajudam se tiver muitos itens para compor a solução. E aí, por enquanto, você requisitante no teu processo. Lá está guardadinho com quatro páginas. Os OK dos participantes e os DODs. Quando eu termino aqui, eu informo aos TIs dos campings através do projetos.if que os documentos de planejamento da contratação estão todos lá no sistema. aí não entra a assinatura digital, eles imprimem nessa ordem e anexam nessa ordem no processo administrativo e deixa guardado lá no campus. Se o teu campus for o campus gerenciador, esse processo vai para o setor de compras. Se não for o setor de compras, esse processo fica guardado na TI. Quando o campus gerenciador faz a licitação, ele informa para os compras de cada campus dizendo, ó, deu tudo certo. Pode agora fazer a gestão de contrato que é de fato comprar. Aí normalmente o compras do campus pede ao TI do campus, cara, me manda o processo porque agora a gente vai comprar. Aí a gente envia o processo. Quando chegar lá é que o setor de compras fala com o requisitante. Requisitante, deu certo. Quais são os itens que você vai querer? Você registrou, sei lá, dez projetores, dez suportes, enfim, aí você agora vai dizer, ó, eu tenho dinheiro para quê? Agora começa a luta que aí que o João perguntou. João, a luta no dinheiro agora, só no finalzinho da gestão do contrato. E aí é que acontece. É justamente essa ideia de trabalhar a ideia da gestão do contrato, entendeu? De vocês, cada campus vai definir junto com o setor de compras ou DAP, qual é o dinheiro que eu tenho, a quantidade de valor que eu tenho para comprar. Tem lá o recurso que eu tenho para comprar. Então, a partir desse momento, é que você vai conversar, literalmente, com o DAP e o DG para saber se você tem recurso. Percebeu que até então, em nenhum momento eu trabalhei o recurso que vocês vão adquirir, vocês só tiveram orçamento. E aí, gente, onde é a diferença do financeiro para o orçamento? O orçamento é a minha estimativa. Se você for trabalhar a ideia de orçamento e financeiro, trabalha a ideia de cartão de crédito. O orçamento é o limite do seu cartão de crédito. O financeiro é o que eu posso gastar naquele mês. Então, essa é a ideia. Então, você vai ter essa ideia de orçamento é o limite do cartão. Então, o início dessa contratação só pode ser feita com o orçamento dito. Lá no DOD de requisitantes, não sei se vocês lembram, está escrito lá onde é que está o seu orçamento. Vou aparecer aqui de novo para vocês verem. Marcos, tem uma dúvida de Leonardo aqui. Oi? É, diz. Ele colocou aqui, nós de Olinda faremos um pregão de software, mas a nossa demanda por software só aparecerá no final do ano que vem. Adobe. E uma vez que estaremos licitando para todo o Instituto Ponto Zero continuar sendo um DOD requisitante do nosso curso? Boa pergunta, Léo. Boa pergunta. Ótimo. Ó, uma outra uma outra quebra de paradigma que se tinha, que a gente teve que quebrar foi o seguinte. Existe possibilidade do campus gerenciador não ser requisitante, tá? É como que um item dele ser zero. Pode. Beleza? Não tem problema. Do ponto de vista de legalidade, não tem problema. e do ponto de vista de gestão também não. Num caso específico aí, do ponto de vista de legalidade é isso, é possível que o campus gerenciador para determinados itens fique zero. Numa solução de computadores onde, exemplo, Na solução de computadores onde eu falei para vocês que tinha nove itens e o campus Olinda, por exemplo, o campus Igarassu foi o gerenciador e Igarassu não comprou os nove itens. Igarassu comprou dois itens, três itens. Então ele pode ter zero, tá? Ele pode gerenciar e comprar para os outros. É uma opção. Num caso específico agora de Léo, eu sugiro ele já deixar registrado. Ele colocar no PAC agora, ele vai ser gerenciador dois anos, ele começou agora, não foi Léo, foi esse ano, se eu não me lembro, se eu não me engano, que vocês me liberaram a licença, né? Isso, isso mesmo. Foi esse ano. Então, como é vocês vão ser os que vão comprar para a software e todo ano a gente vai ter que fazer software e foi para dois anos, desculpa, foi para dois anos, não foi para um, né? Eu me confundi. Aí, na minha opinião, quando entrar software e entrar Adobe, no caso, a gente também participa, né? A reitoria participa junto com vocês. No caso, eu e você, para Adobe, nós dois, não. A gente não sabe se tem outros que o pacote Adobe é grande, mas eu acredito que só sejam nós dois. Aí, nesse caso, para a próxima que vocês vão gerenciar, sua resposta é não. De fato, vocês não precisam. Bota lá como um das soluções, ser software, ser o Adobe, tá? Então, de fato. Mas, por exemplo, tem, e aí foi legal a tua pergunta, porque, mas, Marco, eu sou software e não vou comprar quase nenhum. Eu vou comprar Autodesk, software de música, Office, e eu não vou até comprar quase nada. É, isso é verdade, tá? E é possível. É bem possível. No teu caso, como tu é um campus da expansão 3, é bem possível que você não precise comprar quase nada, mas você vai trabalhar essa licitação. Aí, nesse caso, sou eu, da DADT, e Gelson e Luiz que vai dar o suporte para você, né? Mas é fato que você vai ter quase nenhuma ou nenhuma demanda para essa aquisição ou contratação, né? Consegui responder, Léo? Tá tudo? Beleza, show. Certo? Isso é importante, essa parte aqui que é uma parte, na minha opinião, como vocês requisitantes ainda não participam do sistema de informação do RedMind, essas informações são transitadas via e-mail. E o e-mail, para esse tipo de situação, não é o melhor meio de comunicação. Então, eu já estou afirmando aqui para vocês que existe uma lacuna nessas etapas em que vocês requisitantes participam da primeira, que é a construção dos DODs, participam muito especificamente do ETP no capítulo de estimativa de demanda e depois você só participa lá de seleção de fornecedor. Então, é possível que tenha um tempo de um mês, dois meses entre o estudo técnico preliminar e a seleção de fornecedor. Não é incomum, tá? Isso é bem fácil de acontecer, porque na hora que parte para a seleção de fornecedor, eu preciso de uma agenda do governo federal, né? As contratações, elas são agendadas, né? Então, existe uma fila, né? Para ser obedecido. Beleza? Teve mais alguma aí que eu não vi aqui? Dúvidas? Perguntem. Não, não, não tem não. Pronto. Vocês devem, vocês como requisitantes, devem ser nosso piloto para os requisitantes, para aquisições e contratações de TI, tá? Então, esse ano 2021, a gente combinou com o fórum de TI do Instituto que os requisitantes estariam inseridos dentro da plataforma, né? Do portal que a gente criou, né? Que é esse que eu falei agora há pouco, de projetos CFPE, para que vocês possam guardar lá os documentos e também vocês possam consultar em que fase nós estamos, tá? Para ver se, de fato, isso acontece nas aquisições de TI e o administrativo foi bem aceito, então a gente já percebeu que é possível. Vamos aumentar agora a quantidade de pessoas acessando para entender se o modelo de negócio, nem a ferramenta em si, tecnológica, mas se o modelo de negócio é válido para o que a gente está pretendendo. Beleza? Pronto. Então, para finalizar hoje, posso começar aí em 31? Dúvidas? Posso continuar? O silêncio, eu vou entender que eu posso continuar. É, nenhuma no cheque. Deixa eu. Gente, a IN01 cronologicamente foi criada em 2019, tá? Houve uma pequena alteração e aí a IN02 também veio aí para ajudar. Na IN01, lá nos, em algum artigo, que eu não me lembro agora o número, mas é lá embaixo, um dos últimos, ele comenta que atrelado à IN01 terá outros instrumentos normativos, como, por exemplo, o que ele chama de catálogo de serviços ou de produtos. Catálogo de serviços ou produtos são aqueles produtos em que ele, essa categoria de gestão de governança, de governança, de governança, de governança, de governança, de governança, junto com o Ministério da Economia, ele entende que são soluções de TI que geralmente as instituições compram. E aí perceberam que os fornecedores, o fornecedor especificamente, estava ganhando muito com isso, com a economia de escala, porque ele dava um preço para um órgão e um preço para outro. Então, o governo e esse catálogo de produtos e serviços vai servir como um tabelamento de valor. Então, igual acontece hoje no Brasil com o tabelamento de produtos farmacêuticos, de drogarias, de remédios, na TI do governo federal existe também essa normatização através de um catálogo de serviços e produtos. Então, se alguém for contratar Oracle, for contratar Microsoft e por aí vai, ele não pode contratar se os valores forem diferentes desse catálogo. Então, é importante que isso fique claro para vocês. Eu vou ler aqui, o catálogo é, tem catálogo Microsoft, catálogo Oracle, catálogo IBM e catálogo VMware, catálogo Red Hat, Adobe, Broadcom e Qlink. Então, esses produtos que eu mencionei agora estão nesse endereço aqui, eu vou botar aí no chat. Então, a partir do próximo ano, a gente já fez, junto com o pessoal do TI do Campus Olinda, a gente já fez Adobe por aqui, mas vocês dos camp que não fizeram, existe um catálogo de soluções e que precisa, na hora que vocês forem contratar e a solução que vocês forem contratar estiver dentro desse catálogo, o que vocês forem pedir, inclusive de valores, não pode ser diferente desses catálogos, tá? Ele tá lá na IN01, então é bem específico, mas como é TI, pode ser que vocês tenham VM, enfim, outros produtos aqui dentro, o Qlink, a gente também tem a ideia de BI, enfim, tem vários outros aqui, Red Hat, Nuvem, Oracle, enfim, então tá aí uma dica para vocês na hora que vocês forem fazer. Eu falei para vocês foi do orçamento, que eu acabei não compartilhando, vou só parar um pouquinho antes da 31 e mostrar para vocês que aquela conexão que vocês fez no DOD lá no início, ela agora vai fazer sentido, ela faz sentido aqui, ó, vocês vão visualizar meu DOD aí de requisitante, e o DOD requisitante dá justamente o seu orçamento, ou seja, do seu orçamento que é aquela ideia de, o orçamento do cartão de crédito, né? Então aqui, ó, tá o DOD de requisitante e no DOD requisitante tem a fonte aqui, ó, pronto. Essa fonte de recursos normalmente é uma fonte em que tem dinheiro, tá? E essa fonte, ela, o pessoal do financeiro, ele consegue, financeiro e orçamento, ele consegue movimentar o dinheiro dentro das contas, tá? E aí essas contas, especificamente nos elementos de despido, não na conta, porque o fonte de recurso ele vem carimbado, mas ele usa elementos de despesa, ele consegue dentro dessa fonte de recurso ver um montante que eu posso enumerar dentro para elementos de despesas diferentes. Então aqui tá meu orçamento e o financeiro é quando vocês contratarem é que o pessoal de compras vai convidar vocês, requisitantes, pra de fato trabalhar o valor, tá? Beleza, eu orsei em um milhão, sei lá, uma solução aí de um milhão, nessa solução de um milhão foi pra licitação, baixou pra oitocentos mil, beleza, oitocentos mil, pronto, agora eu vou, o pessoal do DAP vai conversar com vocês, requisitante, pra dizer, ó, oitocentos mil eu não tenho dinheiro, eu tenho trezentos mil, o que é que vocês querem comprar primeiro? E aí assim, e aí começa a negociação, é assim que é feito hoje, tá? Os valores não batem, muito, muito, muito difícil bater, na verdade quase nunca bate, e aí vocês vão defender uma ideia, beleza, tô voltando agora pra 31, me digam aí se vocês visualizam, é o último tópico de hoje, deixa eu ver aqui se alguém visualiza, sim, 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 tá pronto, estamos visualizando, Marco, só pra avisar também que a ata já tá no chat, pra quem puder já ir assinando, tá, beleza, vamos lá, gente, a instrução normativa 31, ela veio, perceba que agora ela veio em 2021, em março, pra atualizar alguns, alguns artefatos, alguns artigos da IN01, então houve de 2021, de 2019 até 2021, houve algumas mudanças, e há duas que já falei isso pra vocês, que foram por causa da transformação digital, e por causa da LGPD, tá, então vou dizer, para requisitante, tem muitas mudanças, tá, mas para vocês requisitantes, qual é o impacto? O impacto é o primeiro aqui, ó, ele fala aqui que, ah, não sei se vocês souberam, mas finalmente, e mudou, aí eu não vou entrar no mérito de menos ou mais, porque eu não sou especialista, mas a famosa lei 8666 foi mudada, tá, ainda naquele período de ainda não tá valendo, mas é 8666 nova, existe uma 8666 nova, né, e aí essa nova também, o artigo 1, ele já pegou, e já modificou, para o artigo novo da nova 8666, mas continua com aquela ideia de acima de 18 mil, tá, aqui no artigo 2, ele fala que se, os órgãos deverão observar esses limites, eu já expliquei para vocês que aqueles aí eram 02, que é acima de 28 milhões, e aqui também na terceira, no artigo 1, ele modificou que ele disse o seguinte, ó, os órgãos ou entidades deverão observar a necessidade de aprovação prévia dos processos, que ensejarem a formação de ata de registro de preço de TI, passíveis de adesão por parte de órgãos ou entidades não participantes, então o modelo utilizado no IFPE, o que a gente faz? Dependendo do tipo de aquisição, por exemplo, computadores, como a gente percebeu que ia ficar muito alto, foi uma estratégia, viu, quando eu coloquei para vocês esse item 2 aqui, que é acima de 28 milhões, quem participar junto com o IFPE vai somando no valor, então veja, perceba qual foi a estratégia, se o IF sozinho foi 23 milhões o orçamento, se eu liberasse para mais algum órgão participar, entrar como participante no IFPE, com certeza iria passar de 28 milhões, aí se passar de 28 milhões, eu teria que, além de ir para a IN02, na IN01 ele explica que eu tenho que verificar todo o planejamento dos órgãos que aderiram à minha ata, então vocês imaginam o trabalho que o cara de TI tem para poder analisar todo o estudo técnico preliminar de todos os órgãos que participaram, ou que fizeram carona, ou que pedem carona junto com você, por isso que eles estão desestimulando cada vez mais, isso é uma forma de desestimular, a participação de outros órgãos, quando não ele, Ministério da Economia, fez a licitação. No artigo 5º, aí é onde entra a inegibilidade, e a inegibilidade na verdade, não é inegibilidade, pode ser, pode ser inegibilidade, vejam, no artigo 5º ele fala assim, que ele aceita a carta de exclusividade emitido pelo próprio fabricante, fornecedor ou prestador de serviço, devem ser observados, esse inciso 1 aqui do artigo 25, da 8666. Então, esse artigo 1 do 8666, ele diz assim, que para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante, é vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado, fornecido pelo órgão de registro do comércio local, em que se realiza a licitação ou obra, pelo sindicato, federação ou confederação, ou ainda por entidades equivalentes. Então, cuidado, quando vocês tiverem exclusividade, que é o tal da inegibilidade, com essa exclusividade, o próprio fabricante, fornecedor, ele não pode entregar a carta de exclusividade, quem tem que entregar é algum outro órgão ao qual ele participa. Beleza? Então, cuidado com a inegibilidade por causa disso, tá? Ou seja, ele pode estar legislando em favor próprio, ele não pode, ele, fornecedor, dizer que ele é o exclusivo. Mesmo que ele diga, não é válido, a gente tem que estar no Instituto Tecnico Preliminar demonstrar que não existe igual ao que você pretende, tá bom? Cuidado que também, se não ser igual, pode ser uma função específica, viu, que você utiliza, e que ela seja a mais importante, por exemplo, tá? É possível também. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Ó, no artigo 9, tem um que impacta vocês requisitantes, que é o seguinte, ó, é obrigatório a execução de todas as fases do planejamento da contratação, independente do tipo de contratação. Então, isso aqui é o seguinte, dispensa, se for acima de 18 mil, tem que fazer. Se não for acima de 18 mil, beleza, mas se for dispensa, inegibilidade, convite, enfim, tomada de preço, qualquer um desses que for, mesmo dispensa, que a ideia de dispensa é que não exigiria maiores documentos, mentira, você tem que fazer, tá? Tem que ter. O que vai vedar é se ele é menor do que 18 mil, tá? Uma outra coisa que impacta vocês é o seguinte, ou alguma entidade interessada em participar de uma contratação conjunta no sistema de registro de preço, deverá fundamentar a compatibilidade do seu estudo técnico preliminar e demais documentos com o seu termo de referência. Então, é quando você, do campus, e aí, muita atenção, que é um processo muito comum de acontecer, é que a gente do campus participa de outra licitação fora do instituto. Se isso ocorrer, você tem que entender que o outro instituto ou outro órgão pode pedir, ele deve pedir, os documentos de planejamento da contratação e ele pode aprovar ou não. Esse aprovar é verificar se o que você está pedindo de fato encaixa com ele e está pedindo também. Isso é muito problemático, os órgãos públicos cada vez mais não estão gostando, não está gostando, é que estão dificultando essa análise, mas eu explico por quê. A gente já teve uma licitação de videoconferência à época, foi até o Campos Garanhuns que fez, em que nós abrimos para participação. o que foi que aconteceu? Quem ganhou a licitação foi uma empresa, um fabricante e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Rio Grande do Sul, tinha interesse em uma outra marca e ele foi participante. E aí se acredita que o cara, o próprio TRF, pediu para anular o item. Então assim, existe isso, então cada vez mais. Então acabou que, resumindo, a gente não conseguiu comprar a solução porque era um órgão que queria ter essa facilidade com outro fabricante. Parece-me que na época, eu não me recordo bem, mas a princípio era porque ele já tinha essa marca, essa marca lá no TRF-5 e ele ia continuar. Então para ele era interessante, mas para a gente não fazia diferença. E aí acabou que o próprio TRF-5 pediu para anular. E aí foi bastante constrangedor para o pessoal de Garanhuns e para a gente também. Na época era a Daiane que nos ajudou. E por fim, aqui o quarto, é o que o órgão e entidade, ao aderir à ata de registro de preço, a carona aqui, deve registrar o estudo técnico preliminar, o ganho de eficiência, viabilidade e a comunicidade para a administração pública na ata de registro de preço. Ou seja, se você for pagar carona além do ATP, você precisa dizer dentro do ATP que pegar aquela carona é melhor do que você fazer você sozinho. Então é um problema e é um fator que é dificultador, vamos chamar assim, é um fator dificultador para que as empresas peguem carona. É bom refletir bastante na carona. Participação, na minha opinião, é um pouco mais fácil, mas carona é um pouco mais complexo porque existem vários elementos que a gente precisa entregar para justificar o algo de controle porque eu estou indo naquela carona. Beleza? Tranquilo? A gente dá um feedback aí? Sim, tranquilo. Pronto. Os outros dois últimos slides já destrinchei bastante lá em cima, mas justamente é a justificativa. Acho que vocês já ouviram bastante isso, mas, Marco, independente de ter eu ou não, o pessoal do DAP pede justificativa, pede justificativa. No caso da gente que eu coloquei aqui, que é bem específico, é que no caso de TI, além da justificativa, essa justificativa vem direto para o lado. Então, na justificativa, ele precisa ter esses alinhamentos com os instrumentos de planejamento, tem que ter a relação com a necessidade da contratação, tem que ter uma fórmula de cálculo, tem que ter mostrado na justificativa, a fórmula de cálculo utilizada, tem que ter os resultados e tem que ter a motivação. Então, até a justificativa para se ter dentro do ETP, tem que ter cinco tópicos, cinco capítulos lá que a gente precisa responder. Beleza? E, por fim, no IFPE, a gente usa algumas estratégias, como já falei, que era a amostra, para trabalhar os formulários eletrônicos em todos os campings. Análise de risco, a gente já tem feito, é um template, e tem muito risco já mapeado para a contratação, então isso é bem tranquilo. O termo de referência é um modelo que a AGU dispõe para a gente, então é um modelo único, a gente só encaixa nossas informações lá. A parte de seleção de fornecedor, quem faz é o campus gerenciador, quem participa, e a gestão contratual é em cima de cada campus, cada campus faz a sua gestão. Existem alguns ruídos aqui na gestão contratual, como por exemplo, teve campus que aceitou o item X lá, e outro campus que não aceitou, aí o fornecedor liga para mim, Marco, o campus aceitou, o campus B não, mas ele pode fazer isso, ele pode, não tem nenhum problema não, não é um erro não, isso acontecer, mas é estranho, é, mas pode, até porque na verdade somos participantes, e o participante pode recusar uma amostra, um equipamento, e o outro não, então é possível. Por fim, eu acho que sim, terminamos aqui as dúvidas, a gente já foi tirando as dúvidas, mas perguntem aí, perguntem que eu ainda estou, estou pronto. Ô Marco, e vão de novo. Oi João, vamos lá. A fonte de recursos, sendo TED, ela teria algum mecanismo extra, ou gerenciamento seria o fluxo normal, e lá no DOD é apenas a fonte que faria a identificação? Perfeito, é isso mesmo, só o final, a fonte, que faria a identificação com o TED, e aí lá, quando você cumprir todo esse passo a passo, no final lá do financeiro, que deu tudo certo a licitação, você vai ouvir isso, viu essa frase, nós estamos aguardando recurso. Então, o aguardar o recurso é porque o recurso ele é vinculado, é o TED, que é o recurso descentralizado, que ele não vem carimbado, você pode utilizar ele em qualquer coisa. E aí, esse recurso descentralizado, ele também não está dentro do orçamento do Instituto. É uma forma que é usado, é muito usado, pode ser não ético, mas é legal, os ministros e que você faz com que determinadas políticas se envolvam no operacional. De novo, é permitido, isso não é um problema não. O problema qual é? É que você começa a ter um problema quando a quantidade de TEDs dos recursos centralizados é mais, bem maior do que o recurso já vindo direcionado. aí você acaba que causa uma certa insegurança institucional porque você fica indeciso e sem saber se vai ter continuidade no negócio. Lembrando também, João, que TED pode ser para custeio como pode ser para investimento, tá? Então, custeio, serviço continuado, se tem algum software que você precisa continuar, é um serviço continuado entre custeio. se for um equipamento que você está comprando ou de uma solução, ele entra como investimento. TED pode ser um dos dois, ele transita nesses dois itens. Beleza? Legal, valeu. Valeu. O que mais? Perguntem. Marcos, é... Oi, pode... Não, pode falar, pode falar. Fala, Elton. Elton, Elton, Beli Jardim. Então, é... Nos últimos dois anos, minhas compras muito provavelmente dariam abaixo de 18 mil. Você tem algum modelo de... Da parte documental que, pelo que você falou, é mais simplificado que eu poderia seguir? Vou botar na Wiki, viu? Wiki.fm, vou botar lá. Pronto, tá bom, valeu. Vou botar lá e vocês já consultam. Tem? Tem sim, Elton. Tem. Só cuidado, de novo, no teu caso especificamente, pode existir o caso de o que você for comprar, você tem que parar por causa de outros campings, tá? Mas isso não invalida o que você fez, beleza? No seu estudo. Uma outra coisa é que você pode ter essa proatividade que eu acho massa pra você poder já deixar pronto porque facilita lá na frente na hora de construir o ETP. Então, ela pode entrar com uma dispensa, por exemplo, que é o teu caso, né? Uma... É menos de 18 mil e aí tu já faria tu mesmo o processo. É bem tranquilo, tá? Eu tô bem tranquilo mesmo. É justamente isso que eu queria, entendeu? Aí, assim, todo o material pra eu mesmo fazer o processo aqui, aí isso aí entrava como dispensa de prestação? Não, você está dentro do seu campus. Isso, até 18 mil. Até 18 mil. Até 18. Até 18, sim. E aí você tem que pensar a escalabilidade, né? Se o que você está comprando, eu imagino que é pra um curso ou disciplinas específicas, né? E aí ela visa atender um determinado objetivo. Essas perguntas eu sei que tu vai responder que no final das contas vai gerar um processo. E o processo, por mais que seja menor, que eu já te falei, mas ele tem que obedecer aquela cronologia de DODES, tá? De estudo técnico que vai ser pequenininho, mas obedece aquela cronologia. É a mesma. A cronologia é a mesma, viu? Ok. Só a informação, Marcos. Eu estava conversando com o James ontem, né? Com essas centralizações de UG, essa dispensa de licitação aí, ela vai aumentar o valor pra 50 mil, é 50 e poucos mil. Ah, pronto. Aí, Elton. E aí o que vai acontecer é só você ter uma relação boa com os campos que vão estar, no caso, na mesma UASG, pra que você possa verificar com eles se eles não vão fazer, adquirir esse mesmo item, pra que você possa fazer esse encaminhamento. Boa. A gente tentou centralizar através do PAC que os TIs dos campos nos enviam pra ajudar a ADT. Do ponto de vista de TI, o que vocês colocaram no PAC, a gente já, no PAC de 2021, pra ser executado esse ano, a agenda ADT já tá fazendo um estudo e aí não é nada de outro mundo, mas a gente pediu pros campos nos enviar as planilhas, a gente tá gerenciando essas planilhas pra ver qual foi o que foi mais pedido pra partir dela talvez seja o que a gente coloque como o que vai ser primeiro adquirido, segundo, terceiro, e assim vai. Então é bem democrático lá, bem no foro de TI, deve impactar vocês, só que que possa, e aí eu defendo a ideia de sair do e-mail e ir pro sistema de informação, essa demanda, sabe? O PAC, ele só dá a ideia de planejamento, mas o resultado dele é uma planilha que na minha opinião deveria ser o input de outro sistema, que é justamente esse controle aí pra agora com as UASC juntas, é que a gente tem que ser organizado mesmo, né? Senão não compra não, né? Passa desapercebido, na verdade, a gente tá lá ensinando na sala de aula, na sala de aula ele acaba desapercebido, né? Essa questão que o colega falou aí das UASC juntas, é tipo assim, digamos que o limite agora é de 50 mil, aí eu quero comprar, por exemplo, 30 mil, sei lá, de Arduino, por exemplo. certo, 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 certo. Mas esses 30 mil seria pra o IFPE todo, no caso? Não, se eu não me engano, Belo Jardim vai ficar com outra, no caso, que tem a mesma equivalência, no caso, não sei, Barreiros. Ah, certo, os campos da crise, deve ser Barreiros e... Vitória. Então, um deles vai ficar como gerenciador, um deles vai ficar como gerenciador. Então, isso, essa mudança já vem sendo implementada desde o ano passado, então, essa corrida, né, dessa mudança já tá sendo implementada e o governo federal, ela já vem fazendo com que a gente faça essa junção, né? Isso é um decreto, viu, né? A gente não é o IFPE que tá optando por isso, não, viu? É um decreto da presidência da República. Isso aí, aquele valor que é, que antes, aí o valor que a gente tá estimando aí, que o valor pra dispensabilização é de até 18 mil, né? Até 18 mil, ele vai aumentar um pouco, aí possibilitando que essas UAS que estão juntas, elas, de comum acordo, utilizem ele da melhor forma. É, Alton, e do ponto de vista operacional, é como se o campus Belo Jardim, Barreiros e Vitória fosse um campo só, tá? E aí, o item que você vai comprar de Arduino, teoricamente, no modelo ideal de comunicação, os campus Barreiros e Vitória deveriam se comunicar e perguntar, é, Alton, eu também quero, eu também quero, e aí, somando os três, tem que ser menor do que 56 mil, né? no caso. Sim, sim. É isso, aí, nesses três, é só o alinhamento do Compras que eu falei em algum momento e pode ter passado desapercebido. Para o ComprasNet, o Instituto é um só, tá? Nós somos compostos de 16, hoje, hoje, né? Atualmente. Então, só cuidado que na hora que você fez isso, Alton, que você pediu, se o Instituto, aí cabe a reitoria, essa organização, viu? se a reitoria não foi organizada o suficiente para entender que Alton pediu Arduino e outro campus, Garanhuns, pediu também Arduino, em algum momento o ComprasNet, existe uma fraqueza aí no processo em que o órgão de controle vai dizer, cara, você fracionou uma licitação. Porque para compras, do ponto de vista de compras, o Instituto é formado por um só. Então, se eu comprei, Alton comprou e o Garanhuns comprou depois, essa desorganização, o órgão de controle, enxerga isso como um fracionamento e o que não pode, tá? Mas, de novo, isso não cabe a você, é só para você entender que como requisitante pode ser que o seu processo pare e você não entendeu o porquê. Vai, Marco, está tudo certinho aqui, mas não entendi porquê. E aí, a gente do IEF falha muito na comunicação. E, de novo, não tem a ver com as com, não, é a comunicação de processos, né? E aí, pode ser que seja por isso, tá? Mas aí, é fácil de ver e o teu DAP tem essa informação. é ele que ainda tem. Ele sabe se foi parado por causa disso, tá? Então, teu link, teu link aí é o DAP, beleza? Marcos, uma solicitação aqui de alguns é que você disponibilize a apresentação. Fechou? Com certeza. Mandar aí. Deixa comigo. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida aí com relação para que a gente possa dar por encerrada a apresentação do professor Marcos Eugênio? Se preocupe não quando a gente começa a embalar vão surgir dúvidas. Boa, boa. Eu já proponho em setembro que foi aqui a revisão do PAC e eu estou dentro, tá? Se vocês quiserem, eu estou dentro. Nós vamos seguir o caminho aqui no caso com o Alain especificamente para ficar nessa ponte aí, tá? Fechou. Para que a gente possa minimizar qualquer ruído que possa existir nas contas. Fechou, João. Valeu. Perfeito. Então, assim, eu agradeço a todos aqui presentes ao professor Marcos Eugênio que nos abrilhantou aí com excelente conhecimento e ficando aí disponível para qualquer dúvida e qualquer outra informação que possa. Tem um canal da DADT também disponível para que vocês possam tirar essas dúvidas. Isso. Obrigado, viu, Marcos? Eu que agradeço. Reveio vários amigos. Sempre bom, viu? Valeu mesmo. Troca de conhecimento. Obrigadão pela oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de semana. Adriano, não sei se você saiu. Vou deixar aqui meu telefone. Qualquer coisa, você pode ligar para mim que eu passo o contato do professor. Raíza, se tu puder parar a gravação. Eu agradeço. Certo, Lincoln. Vou parar aqui. Adriano, estou falando com ele que eu vou repassar o telefone. Tá bom. Pronto. Pode dizer que ele pode ligar para mim que eu passo o contato do professor. Obrigado. Obrigado. Pode ir para mim.